Olá, eu sou a Alexandra Gurgel e esse é o Venci, mas a que custo? Um programa que fala dos caminhos, momentos de decisões importantes, situações onde a pessoa convidada achou que não ia mais conseguir, mas você e eu sabemos que ela venceu. E a pessoa que eu vou ter a honra de entrevistar hoje, nasceu em São Paulo, foi criada no interior, depois voltou para a capital onde estudou moda, e aí, meu amor, modelou, desde a facção de roupas, entendeu? Até o meio acadêmico, ficou na bancada de amor e sexo tantos anos e foi, ai, gente, um ícone na televisão. E agora volta como parte do time de júris de Drag Race Brasil. Eu estou falando de Dubertolini, meu amor! Viva! Ai, que alegria estar aqui! Estou tão contente, viu? Estou muito feliz de ter você aqui, amiga. Eu também, meu amor, que honra, que delícia estar aqui para a gente fazer essa troca. Gente, gente, eu quis tanto que isso acontecesse! Eu também! E olha só, eu comprei esse baralho aqui, eu comprei esse baralho em Paris, agora que eu fui para a Fashion Week. Que chique, gente! E eu me inspirei para… Eu já queria fazer o programa, mas eu me inspirei no baralho porque eu falei assim, ah, eu quero que seja uma ordem diferente, uma mágica, um certo misticismo. E aí, eu já fiz o roteiro, mas ele está baseado nessas cartas. Porque quando a gente fala de trajetória profissional, quando a gente fala de carreira, a sorte sempre é mencionada como um fator importante, né? É verdade. Muita gente fala assim, ah, é que você deu sorte. Mas nem tudo é sorte. Então aqui a gente vai trazer um poquito de sorte e um poquito de roteiro, tá bom, meu amor? Então eu vou te dar as cartas, você vai embaralhar. Oba! Eu já adorei essa pegada mística das cartas. Adorei, adorei. E aí sim, vai ser isso, vai ser na energia das cartas e na magia das cartas que a gente vai conduzir essa entrevista. E aí, eu escolho uma? Me dá, me dá. Pode cheirar e me dá, por favor. Tá. Então. Ai, tudo! Meu amor, esta é a carta. Ai, gente, olha só, a primeira carta, a carta do Lírio. Lírio! Que é uma carta que tem tanto assunto que eu já programei aqui, inclusive eu estava falando antes, que é uma carta que fala sobre corpo, que fala sobre a beleza também. E ela fala do corpo de forma mais profunda. Mas você... Que perfeito começar assim essa nossa conversa. Você entende. Porque eu acho que nós duas, de alguma forma, a gente pensa e repensa o corpo e o papel do corpo, né? Nesse mundo contemporâneo, na moda, né? Adorei. Exatamente, porque o corpo, ele é o centro de tudo. Sim. Se a gente for parar pra pensar na moda, o seu trabalho, o meu trabalho, a gente aqui, né? Os nossos corpos sempre serão comentados para o bem ou para o mal. Sim. Mas você, inicialmente, a primeira pergunta que eu quero saber, você se sente uma pessoa segura? Em relação ao meu próprio corpo? Sim. A minha própria imagem? Sim, sim. Sabe o que eu acho que, apesar disso ser muito difícil, tá? E eu não vou romantizar ou dizer que também não tenha momentos de insegurança. Mas eu acho que o maior segredo é não se comparar. E eu sei que a gente vive uma sociedade da comparação, isso não é fácil, né? A gente vive um mundo da infoxicação, que a gente tá intoxicadas de informação o tempo todo, vivendo as redes sociais, né? Num scroll eterno. Então é muito difícil a gente não se comparar. Mas o quanto mais a gente traz um olhar atento pra quem nós somos, pro nosso corpo e sobre o que ele fala da gente, né? É aí que tá a chave da mudança. Então, eu também tenho um corpo, né? Eu sou atípico, sou uma pessoa que cresceu 25 centímetros em dois anos, que sou 1,92m, né? Que eu tenho. E cheio de especificidades, como cada homem de nós é. Mas eu aprendo cada vez mais, sabe? A gostar do meu corpo. Claro, às vezes eu percebo que, dentro do meu trabalho, o quanto, assim como no seu, o quanto a gente defende essas corpas livres, um movimento que liberte todos os corpos, né? Valorize as diferenças de todos os corpos. Mas às vezes eu percebo que na minha autoimagem, às vezes eu ainda quero esconder uma barriga que eu não gosto. E aí eu me coloco eu mesmo me questionando o quanto a importância de se aceitar e de entender, né? Que aquilo que, por vezes, o mundo e as convenções sociais nos fazem parecer que seja um defeito, que ele é o nosso efeito, que ele é o que nos torna únicas, né? Sim. Então, sim, eu me sinto. E quanto mais eu vou de encontro com quem eu sou, mais seguro eu me sinto com a minha própria imagem e com a minha aparência. A sua aparência, eu não sei se a gente já falou sobre isso. Eu te entrevistei pro Piu Trend, um site de moda que faz o maior sucesso na França, mas ele não tem mais no Brasil, quando eu era estagiária. E você já tinha essa imagem. Você já tinha essa imagem de uma pessoa de 1,92m que usava roupas coloridas e diferentes e que você vê e você fala assim, nossa, quem é essa pessoa? O que é essa pessoa? O seu corpo, a sua imagem, sempre foi uma coisa que gerou comentários. Aí eu quero te perguntar, para o bem e para o mal? E como você lida com isso? E como foi ser essa pessoa que... O seu corpo, a sua imagem? Porque a moda é isso. Você sempre foi uma pessoa que falava, caramba, Dudu é muito diferente, né? Não tem uma comparação. Você acabou de falar que você não gosta da comparação, mas não tinha como te comparar. E eu acho que sempre foi sobre isso. Engraçado. Desde criança, né? Havia em mim essa vontade de me expressar e de encontro com essa excentricidade, com isso que me fazia única de alguma forma, né? E aí o que eu percebo é como eu transporto isso para o meu trabalho. Eu acho que a grande mudança do meu trabalho nesses 20 anos em que eu trabalho com moda, mais de 20 anos que eu trabalho com moda, é entender que eu chego num momento de um mercado que ainda padronizava demais os corpos, excluía demais todos os corpos fora do padrão. E talvez até no momento em que eu nem tivesse letramento de diversidade o suficiente para entender isso. Isso foi nos anos 90? No final dos anos 90, né? Bem no começo do... Nossa, no momento em que ainda havia uma cultura da magreza inacreditável, você via a pluralidade de corpos, era um assunto fora da discussão da mesa. E mesmo de uma pluralidade racial, né? Quando a gente vai falar de pessoas com deficiência, quando a gente vai falar de... Nossa, a gente vai para o... Ou de identidades de gênero, né? A moda, sabe? A gente já estava chegando num final de século em que ainda, na verdade, a moda estava promovendo uma padronização muito forte junto com a ascensão midiática, né? Das redes sociais e tudo mais. Então parece que a informação e a exposição estavam crescendo cada vez mais, mas os mesmos corpos aparecendo da mesma forma. Então eu percebo como o meu trabalho hoje em dia, assim como o seu, e que eu acho que é maravilhoso poder estar aqui nessa cadeira hoje para pensar isso, como a gente tem esse compromisso inafiançável, inalienável, né? De promover essa pluralidade, de criar modelos cada vez mais plurais para que as pessoas possam aceitar e amar o que faz dela únicas, que elas possam amar os seus corpos na diferença que eles têm. E sim, claro que eu acho que a moda, de alguma forma, te valida, né? Em alguns lugares. Eu amo quando eu vejo pessoas que vêm de um lugar que são totalmente... Que não vêm da moda ou da criatividade ou das artes e que são muito autênticas na sua maneira de ser. Nossa, como isso me emociona. Quando eu estou andando na rua e eu vejo uma pessoa que você vê que, assim, que ela vai totalmente fora dos padrões da convenção do que ela está acontecendo e que, às vezes, ela não tem a moda, a criatividade. Apesar de a gente sofrer love and hate com a moda e de eu já ter passado por isso algumas vezes, a gente está numa área de criatividade que já se pressupõe que nós vamos ter uma certa excentricidade, né? Então, quando a gente vê quem está fazendo essa mudança ali no dia a dia, mesmo sem ter essa validação ou poder dizer, ah, essa daqui é artista, essa daqui já vai ser exótica de qualquer jeito, eu amo isso. E eu amo que o meu trabalho, mais uma vez como o seu, ajudem as pessoas a ter essa coragem. assumam as pessoas a assumir o que faz delas diferente. Nossa, você... Eu poderia ir para tantos lugares com o que a sua fala, mas tem uma coisa que você falou. Voltando um pouco, você começou na moda nesse meio, justamente na virada do 90 para o 2000. Eu acabei de ir para a Fashion Week, né? Inclusive, entrevistei a Caroline também aqui. Maravilhosa, Caroline Vito. Eu amo o seu trabalho. Maravilhosa, a gente te ama. E eu fui, tive a oportunidade de estar no desfile lá, tive a oportunidade de usar a peça dela, inclusive entrevistei ela com a peça dela também. Belíssima. Belíssima. E é um... Toda a moda dela é revisitando esse mesmo período que você acabou de citar, que é a virada dos 90 para o 2000. Que é a adolescência dela, é a infância e a adolescência dela, a minha também. Você, agora falando de uma coisa bem atual, a gente voltou com essa moda dos anos 2000. A gente voltou com essa virada. Você concorda com isso? Como é que você vê isso atualmente? A gente está no meio de Fashion Week gravando, inclusive, gente. Então, assim, Dudu está daqui a pouco indo para desfile. Então, como é que é a sua visão agora disso? A gente voltou realmente aos anos 2000 e você sente que na cultura também voltou? Eu espero que na cultura de forma alguma, né? E olha que bacana, né? Você falar da Caroline Vito, que realmente o trabalho dela tem uma pegada que ali um 90 a 2000, né? Num minimalismo sexy ali que a gente vê, né? Que a gente pode até olhar um perfume de um Tom Ford, Gucci, mas trazido por uma coisa super autoral dela, porque ela é absolutamente autêntica na criação. Só que aí ela desloca essa narrativa para outras corpas, né? E aí ela coloca corpos que a gente não via na passarela, num momento de anos 90, que a gente ainda falava de heroin chic, que havia a valorização de uma cultura não só da magreza, como de pessoas que pareciam também, né? Narcóticas. Narcóticas, entendeu? E que a gente já se falava disso na época, do impacto negativo que isso tinha, né? Para quem estava... Pouco se pensava no impacto que isso teria na saúde física e mental dos espectadores, dos consumidores que estavam consumindo aquela moda. Nunca foi sobre saúde, então, a magreza, né? Naquela época, mesmo sendo um momento com nada de letramento de corpo, gênero, raça e classe social, já se falava do impacto negativo que poderia ter aquela imagem, né? Enaltecendo essa imagem narcótica ultra magra. Então, olha que lindo ver o trabalho da Caroline olhar para essa estética, mas colocar isso em corpos muito mais plurais. E é isso que eu também espero que essa referência ao Y2K, aos anos 2000, também faça. Que a gente use a referência estética para ressignificá-la nos tempos de hoje. Primeiro que tendência hoje em dia está aqui, que não é mais para ditar o que a gente tem que usar, né, gente? A gente já vive um mundo que dita tantas regras e que já vive tantas opressões, que não vai ser na hora da gente se vestir, que a gente vai ficar seguindo uma cartilha ou uma ditadura invisível, né? Vamos lembrar que hoje em dia, eu sempre repito isso e vou continuar repetindo, que a moda está aqui para te dar muitas ideias e muitos caminhos para potencializar quem você é. Aliás, a moda está dizendo para você, olha, você tem que usar isso, hein? Agora, você tem que ter uma roupa vermelha na mara. O que você tem o quê? Fala é você. A moda vai te falar, que tal se você quiser talvez ter uma roupa vermelha que pode ser uma coisa que você não imaginou e pode acabar em você? Aí, vale a pena você fazer isso. Então, e mais uma vez, eu acho que a moda tem um papel autorreferente antropofágico de olhar para si própria para se reescrever. Eu acho que na vida e na moda, a gente, às vezes, tem que olhar para o passado para tirar o melhor dele, para poder pensar o presente e escrever um futuro melhor, tá? E a moda vai fazendo isso, né? Ela remixa tudo que ela já fez, né? De melhor e de pior, às vezes, infelizmente também, mas de melhor para a gente poder reescrever esse futuro. Então, eu acho super legal que a moda possa olhar para os anos 2000, que ela possa pegar o melhor dessa estética, mas que ela traga isso para um contexto muito mais inclusivo, muito mais diverso, muito mais democrático, né? Não só na sua imagem e em quem vai usá-la, mas também nos meios de produção, em como essa moda vai ser feita, como ela vai ser reaproveitada, descartada. A gente sabe que não tem Planeta B para a gente jogar as coisas fora lá no Planeta B. Então, a gente sabe que tudo, né, vai continuar convivendo com a gente aqui neste mundo. Então, eu acho que a gente tem que trazer para essa perspectiva. A gente tentar trazer valores do que já foi, isso acho que não faz sentido, né? É, ano passado, eu entrei em vários canais de televisão discutindo e filosofando sobre esse assunto, porque era o medo de nós, mulheres millennials, assim, 30 a mais, assim, ai, meu Deus, será que vai voltar? Então, porque uma calça de cintura baixa nem sempre significa só uma calça de cintura baixa. Mas eu também me inspirei muito nos anos 2000 e a calça que eu peguei da Caroline Vito, que ela me deu, é linda. É uma calça de cintura baixa, dá para ser alta também. Então, tem essa habilidade de se modelar o corpo ao que você quer também. E eu tentei, por exemplo, agora, fui no baile da Sephora, fui de Britney anos 2000. Ai, que delícia! Então, eu estou me inspirando nos anos 2000 também para coisas que eu gostaria de ser e eu vou falar, agora eu vou ser desse jeito. Ano passado, fui de Angel, da Victoria's Secret, que foi a, sabe, a Gisele Bündchen? Sim. Então, assim, no Natal. Então, é uma coisa que também dá para você pegar e falar assim, poxa, quero viver isso. Nunca imaginei que eu poderia hoje ter uma pessoa que vai desenhar uma roupa para mim, para o meu corpo, para eu poder ter essa referência. Mas sabe o melhor? Que nem a Victoria's Secret pode imaginar que ela não vai poder existir se ela não se repensar. Olha que coisa boa. E está fazendo isso, né? Então, não é só a gente que vai ter que repensar. Vai ter que repensar. E a gente sempre fala muito disso, dessa mudança de perspectiva, entender o que foi esse fenômeno da Victoria's Secret. Como sim, tá? Como isso corroborou para muita disforia de muita gente não se sentir pertencente, quanto mais parece que a gente chegou no apogeu da padronização e de corpos que eram muito distantes da realidade da maioria das pessoas, barriga negativa, com as maiores alturas, com esse padrão eurocentrado que dominou isso de tanta forma. E quando a gente pensa que o mundo precisou dar voltas para a sua charada de aniversário, Riri, Rihanna, meu amor, fazer Sabbath Paint e fazer aquela profusão plural maravilhosa de corpos, de todas as raças, estilos, gêneros, explodindo na passarela e virar a maior player do mercado por essa perspectiva. Não é perfeita. Essa é a mudança que a gente está aqui para ver e para trabalhar a favor dela. Exato. E a gente sabe que a mudança não está mais na forma, na silhueta, na estampa, na cor. Eu digo muito isso, eu acho que o século XX deu muito conta das revoluções estéticas. Claro, eu espero que muitas outras venham, tá? A gente usa a criatividade para isso, para pensar para onde a gente pode ir ainda. Mas se você olhar, nada do que a gente cria esteticamente em termos de moda é tão novo, né? Sim. A última peça de roupa realmente nova, assim, que a gente criou foi a mini saia nos anos 60, tá? Se você for olhar em termos de itens, assim, do guarda-roupa, do que a gente está falando, né? Mas o que essas peças querem dizer, né? Para que corpos elas vão vestir? Em que mundo elas vão pertencer? De onde essas peças vêm para onde elas vão? E quais valores elas espelham na nossa sociedade? Aí que eu acho que está a grande virada, né? Nossa, perfeito, perfeito. Exatamente isso. Eu ia te fazer uma pergunta que você acabou de responder, que eu acredito que seja essa resposta. Porque eu ia te perguntar qual foi o projeto que mais empoderou para você a diversidade de corpos e impactou a percepção sobre beleza. Eu acredito que o desfile da Rihanna... Sim. Mas, assim, antes disso... Olha... Você tem alguma memória, alguma referência de projetos que discutiam essa diversidade? E não só a diversidade falando de pessoas gordas. É essa diversidade. Quando a gente fala de corpo livre, é sobre isso. A gente está falando de pessoas com deficiência, a gente está falando de pessoas pretas, a gente está falando de pessoas LGBTQIAP+. A gente está falando de pessoas. Sim, exatamente. Então, justamente, é uma ousadia até a gente falar de todos os corpos. A gente mesmo fica pensando, caramba, é muita gente. Hoje a gente acabou de comemorar 500 mil seguidores, feliz, porque até outro dia era uma coisa que era polêmica. Sim. Era uma coisa que era vista como... Ai, ativista, militante, que quer botar biquíni para a praia. E sim, a gente quer botar biquíni para a praia. E esse ano, uma marca patrocinou a gente para a gente fazer cadeira. Está até aí a cadeira no estúdio. Cadeira para pessoas maiores conseguirem ir para a praia, porque elas não... Isso é acesso. Isso é acesso. A pessoa... O guarda-sol é acesso. Sim. Mas uma cadeira também é acesso e ninguém pensa nisso. E a gente fez uma coisa incrível. Então, aqui, eu estou falando a Bessa. Eu já amei, porque olha e pensa a cadeira de praia. Inclusive, companhias aéreas também, cadeiras de avião. Todos os tipos de acesso para todos os corpos. Eu acho que a Sava de Fente, ela corrobora, ela protagoniza uma revolução da qual você também é protagonista, e você sabe disso. Que é um conjunto de ideias e projetos que a gente pode dizer que nos últimos 10 anos, talvez, que ganharam ainda mais força. E o que eu acho, né, o mais lindo é que isso não veio da indústria, né, gente? Não veio da moda. A moda estava muito confortável. Na verdade, a moda foi sendo tão abusada em forçar esses padrões, como a gente vê o começo dos Y2K, com a pluralização dos canais de comunicação e dos pontos de partida. E a gente vê que a moda, ao invés de ir por um caminho mais inclusivo e mais diverso, pelo contrário, ela estava lucrando cada vez mais com a disforia de fazer com que as pessoas tentassem desesperadamente caber naqueles padrões que iam ficando cada vez mais inatingíveis. E mais, te prometendo que quanto mais você comprasse, mais próxima você poderia aparecer daquilo. Sempre te enganando em cima daquele lugar, lucrando mesmo nesse lugar. E eu acho que o que eu percebo é que quando a internet e os canais de comunicação pluralizam e a gente começa a ouvir da boca das pessoas de verdade como elas se sentem e essa rede de informação vai se fortalecendo, eu percebo, não é só a internet, mas eu acho que ela realmente, entre os malefícios e os benefícios que a internet causa, que a gente sabe que tem de tudo, esse é um dos grandes trunfos dela. É a hora que as pessoas consumidoras reivindicam essa diversidade. É a hora que as pessoas falam assim, eu não quero mais comprar de uma marca que me oprime. Eu não quero mais comprar de uma marca que diz que eu não sirvo literalmente nessa roupa. Que eu nunca vou ser tão bonita. O que é ser bonita? A marca tá dizendo o que é ser bonita. Ela tá dizendo que ser bonita é ser assim, ó. Tem essa cara, tem esse cabelo, tem esse corpo, é pertencer a esse padrão. E as pessoas entendendo que elas tinham que conviver com esse sentimento de exclusão, com essa disforia, sentindo na pele e no corpo o peso dessa opressão, esse levante vem das pessoas. Junto com a convergência de tantas lutas sociais, né? Como a gente tá vivendo agora, né? Como a luta antirracista, como a luta anti-LGBT-fobia, como a luta anti-gordofobia, a luta anti-capacitista. É esse movimento. E você pensar hoje em dia que uma marca de beleza não existe, se ela não falar de diferentes tipos de cabelo. Uma marca de maquiagem não vai ter relevância, se ela não falar de diferentes tons de pele pra sua base. Essa é a maior conquista. Essa é a maior conquista que a moda teve nos últimos anos. E essa é a maior revolução. Essa é a maior novidade. Não foi a silhueta, não foi o shape, não foi a volta da cintura baixa com a cintura alta. Sabe quanto essa cintura vai baixar e vai subir de novo ainda? Um monte. Eu adoro o que as pessoas falam. Eu tenho pavor de sapatilha, que as pessoas têm bode de sapatilha hoje em dia. Espera, já tá voltando. Já tá voltando. Eu até comprei um sapato, tipo aquele da Mil Mil. Sim. A Carol me fez comprar. Menina, aí eu falei, eu tenho pavor de sapatilha. Eu tenho. Eu tenho pavor de sapatilha. Aí eu falo assim, não posso usar isso, porque me lembra a minha época de estagiária. Porque eu tinha que ficar andando lá no centro do Rio de Janeiro de sapatilha, aí pegava no meu pé, aí pegava atrás. Ai, gente, meu Deus do céu. E você pode não gostar de sapatilha, tá tudo certo. Agora, acreditar que a sapatilha nunca vai voltar, isso eu posso ter certeza que não. Entendi. Eu lembro que as pessoas falavam nos anos 2000, papete era uma palavra que se você falasse, as pessoas iam correndo. Pochete, papete, mullet, o que a moda já não teve. Só ao longo desses 20 anos, eu vi essa cintura subir, baixar. Eu lembro quando a cintura baixa da Brindy, quando a gente usava a cintura alta, as pessoas falavam, não acredito, você faz a calça santropeito, que se falava que era quando usava. Santropeito. Aí eu lembro quando foi agora, uns anos atrás, as pessoas voltando com o cos lá embaixo. Não é possível cintura baixa. E isso eu penso muito também. Eu não consigo dizer que tem um item de moda que eu digo que eu odeio. Tem coisas que eu não uso pra mim, tá? Que não funcionam pra mim. Agora, dizer que tem um item de moda que eu odeio, ou que eu acho que ela nunca vai estar na moda, isso eu tenho certeza que não. E posso te falar, eu gosto disso. Porque isso, mais uma vez, mostra que a moda, ela vai ser democrática cada vez mais, de qualquer forma. E como eu amo, é que aquilo que você não gosta, basta uma pessoa autêntica. usar com pertencimento, de uma forma inteligente, que isso passa a ser legal de novo. É muito rápido. É, porque vai estar muito mais na sua autenticidade de usar. Na sua capacidade de fazer com que aquilo seja coerente e forte. Eu também vou repetir uma coisa. Eu repito muitas coisas que eu falo, mas que eu acredito muito nelas mesmo. Ah, eu acho maravilhoso. Eu vou dizer, como eu amo me convencer de coisas que são diferentes de mim. Tem coisas que não, tá? Às vezes tem candidato político, tem coisas que eu prefiro não me convencer tanto assim, tá? Mas, é... Quando a pessoa, ela é autêntica num lugar que é muito diferente de mim, mas que sabe que tem verdade ali, isso me emociona. Isso me fascina. Eu acho isso maravilhoso. Eu também acho. Sabe? Porque, você não acha que isso é um pouco sair da bolha? Sim. E entender que existe vida além de como você enxerga e ver a outra forma de viver do outro? E aonde está o atributo? Na verdade. Na autenticidade. de ser. Sim. E isso transparece. Eu sei que você também tem isso. Eu sei que você é uma pessoa que sabe farejar a autenticidade nas pessoas, nas coisas, né? Eu busco isso. E acho que está nesse lugar. Então, o que mais me interessa... Tem coisa que você vai falar pra mim sobre tendências. O que vai usar no verão? Eu não sei. Me diga. O que você quer usar no verão? Biquíni. Tá isso. Eu tenho 300 biquínis. Eu tenho muito orgulho. Eu tenho mais de 300 biquínis. Assim, é o meu santuário. Eu tenho todo tipo de biquíni. Outro dia eu falei, cadê minha cortininha pra eu pegar sol? Eu gosto de pegar sol com a cortininha menor que eu tenho. Eu não achava um cortininha. Eu falei, gente, como é que eu vou ter que comprar um biquíni e cortininha? Aí estava lá, perdido. Porque às vezes bota junto com as calcinhas. Eu tenho um armário só pra biquíni. Maior. É uma coisa que eu amo. Mas é isso. Vai usar o quê? Biquíni. Bom, basta uma mulher autêntica me dizer o que ela vai usar no verão. Basta você me dizer o que você vai usar no verão. Quem vai dizer que essa não é? Exato. Tá aí essa resposta. E como é que a moda, então, diferentemente da métrica que ela se propôs a dizer. Agora eu vou dizer pra você o que você deveria usar. Né? Na moda, por séculos ela falou isso. Agora eu vou te dizer como você deveria se vestir pra ser admirada, pra ser desejada. Pra não passar vergonha quando você for andar na rua. Aí eu vou falar, agora ó, estamos nos anos 50, você vai usar o new look do Dior. Se você usasse a mini saia do Correge, nos anos 60 você era presa na rua, sei lá. Você entendeu? Olha historicamente lutas que as mulheres tiveram que ter. Digo mulheres, pessoas queers, então não vou nem dizer. Homem, vamos tirar da jogada, porque fizeram de serviço secular do patriarcado, vão ter que entubar essa. Mas sim, homens cisgêneros que também nunca poderiam ter se expressado, saído com uma saia na rua, se não fossem, né, por tanto tempo, julgados por isso, né? Mas... E eu tô sentindo uma quebra da masculinidade. Sim. Eu tenho circulado em meios que são muito fora da minha bolha de influenciadores, pessoas famosas, e que é uma coisa nova que vem acontecendo nos últimos anos, assim, na minha vida. De antes eu até pensava, o que eu vou fazer lá? E eu era uma das únicas, como agora, que eu fui pra Fashion Week, circulando num meio que... O meio da moda é um meio muito LGBT, é um meio muito feminino também, mas tem a galera que paga, a galera que manda, ainda é a mesma galera, né? São os mesmos homens, os mesmos caras. Então, uns papos parecidos e sempre num lugar muito também nariz em pé, é outra coisa. E é importante também eu perceber que eu consigo circular nesse meio, que eu consigo conversar nesse meio, ser eu mesma nesse meio, só que não tem como. Olha uma situação que aconteceu recentemente. Eu fui num evento de gala, e aí eu ia pegar uma roupa de uma marca brasileira, só que aí deu tudo errado. Foi um dia que caiu o mundo, o meu maquiador cabeleiro desmarcou, deu tudo errado. E aí eu, como pisciana... Ah, minha maquiadora, minha manicura desmarcou. Eu não sou uma pessoa que fica muito com o ataque de pelanca, assim, não. Mas eu, como pisciana, eu sempre achei assim, é um sinal pra eu não ir. Aí eu falei, não, porque eu não tenho roupa, não tenho maquiador, não tenho cabeleiro, não tenho um, e como é que eu vou a um evento que vão tirar foto minha? Aí o meu amigo, ele virou pra mim, o Caio, ele falou assim, amiga, já parou pra pensar que deve ser tão bom que esse é o desafio que é pra você ir? Falei, tá bom. Aí peguei uma roupa que eu tinha da Shein, um vestido preto de veludo que eu já tinha ido numa premiação, peguei uma bolsa minha da Gucci e fui. Quando eu cheguei lá, não deu outra. Saí no tapete vermelho, saí nos lugares e tal. E aí, qual o seu look? Aí eu, ah, é um vestido. Da onde? Qual a marca? Eu, Shein. E aí, mas a bolsa é Gucci, né? A bolsa é Gucci, a bolsa é Gucci. E aí eu me senti assim, eu tô bem ou tô mal? Eu tô bem ou tô mal? Então assim, é difícil pra gente que tá um pouco fora do padrão e ainda não tem excesso a tantas coisas. Nesse lugar do luxo, do glam, tipo lá em... Agora eu vou continuar esse assunto pra passar pra você. Na Fashion Week é a mesma coisa. Eu era uma das únicas nesses lugares. Então assim, inclusive foi esse baile, só pra fechar o parênteses, foi esse baile que eu fui que me trouxe o convite pra eu ir pra Fashion Week em Milão. Que maravilha! Se não fosse isso, não conhecia a Carolina e Vito, nada disso teria acontecido. Toda a história que eu construí lá. Então foi muito importante. Mas eu me senti assim, muito insegura. Quando eu veio, ah, Shein, mas a bolsa é Gucci, né? Então eu fico pensando até que ponto isso é pra mim. Você entende o que eu tô falando? Mas aí que eu acho que é até maravilhoso quando você diz assim, não é só o seu lugar de transitar ou de estar. A sua presença transforma. E são nessas transformações que a gente tá falando. E quando você traz essa perspectiva de na vitrine, na passarela, a gente vê uma pluralidade maior acontecendo, mas a gente sabe que a mudança só vai acontecer quando as corpas entendidas como diversas ocuparem os lugares de poder e de decisão. E que essa mudança seja perene, que ela venha pra acontecer. Inclusive eu vejo com tristeza e preocupação um vai e vem na questão da diversidade nos castings. Na Semana Internacional de Desfiles, eu acho que a gente teve um levante maior disso há uns anos atrás e acho que isso perdeu muita força. Vou voltar pra você, Caroline Vito, que tá maravilhosa, que arrasou nesse casting. Mas olha como faltou diversidade nesses castings internacionais nessa última temporada. Eu fiquei impressionado de grandes players do mercado, assim, trazendo uma passarela majoritariamente super magra, com pouca pluralidade de corpos, dentro e fora das passarelas. Vou dar um crédito pro Brasil, que eu acho que os nossos castings daqui estão mais plurais. Você pega o São Paulo Fashion Week que tá começando, a gente vê mais pluralidade de idades, de corpos. Acho que a gente ainda pode mais, né? Mas aí a gente vai entendendo que a maneira como a diversidade não vira uma tendência é quando ela tá sendo defendida por quem de fato faz parte dela. Ou pra quem de fato tem uma participação, um engajamento real com essas preocupações. Senão ela vira uma tendência, né? E a gente sabe a habilidade que a moda tem de se apropriar de pautas relevantes e transformar isso num modismo. E a gente sabe que a diversidade e a inclusão não podem ser uma tendência e um modismo. Elas têm que ser uma mudança de perspectiva. Elas têm que ser uma nova maneira de ver o mundo por outras lentes, né? Mas no fim das contas é tudo sobre o dinheiro. E eu acho que o lucro disso... Você acredita na moda inclusiva lucrativa? Claro que sim. Olha os números. Xanda, quantas pessoas que a gente fala que se você olhar em termos dessas bilhões de pessoas que vivem no mundo, quantas delas cabem nesse manequim, nesse tamanho ou nesse bolso? Essas pessoas não se vestem todos os dias pra sair de casa? Exato. Se vestem ou se despem, se mostram, consomem. Consomem beleza, consomem moda, consomem... E aí se a gente for parar pra pensar que os maiores ícones quando a gente fala de pressão estética, padrão de beleza, são as Kardashians e as Jenners, não tem como. E elas mesmas fazem o trabalho delas, porque a Skims tem até o 5X, eu esqueci o nome da marca da Khloe Kardashian, tem até o tamanho 60 jeans. Ótimo. E ela bota todo mundo na campanha. Então assim, ah, prega o padrão, mas tá fazendo por onde? Ela tá fazendo um serviço, e aí falam, ah, mas ela quer dinheiro. Falei, mas ela não tá dando uma oferta? Ela não tá ofertando um produto? Ela vai ter o dinheiro dela nisso. Então, é muito difícil, porque, por exemplo, parece que quando alguém faz, parece que quando é feito, não é... Claro que assim, né, Xanda? Eu acho que o consumir menos, ou mesmo entender, ou lucrar menos, ele é um ponto de partida indiscutível quando a gente fala de um mundo mais ético e mais sustentável, tá? Então, não adianta... Em todas as camadas, em todos os segmentos, a gente tem que passar por uma conscientização, né, dos impactos negativos que esse hiperconsumo contemporâneo que a gente vive, de como ele impacta negativamente. Mas isso vai pra muito além da questão da diversidade, né? Agora, quando a gente traz pra essa perspectiva que você tá falando, justamente isso, como é que pode esse mercado tão bilionário e que movimenta tanto ser o mercado que defende a padronização? Que impõe a padronização como uma forma de lucratividade? É essa mudança de mindset, então, mais uma vez, consumir mais consciente, repensar os nossos hábitos e pensar o impacto negativo que o nosso consumo tem, isso é um dever de todos nós, em todas as áreas, não apenas na moda, tá? Mas quando a gente fala dela, é essa mudança, e essa mudança está acontecendo de 10 anos pra cá, por uma reivindicação das pessoas, mas que vai ser pro mercado, né? Então, de que lucrativo é ser inclusivo, lucrativo é ser diverso, lucrativo é perfeito, pensar na pluralidade das pessoas, olha quantos milhões de pessoas com deficiência convivem no mundo hoje em dia, sem que ninguém, sem que muito poucas marcas pensem e crie pra elas. Sim. Pense nessa pluralidade de corpos, né? Olha a importância do mercado plus size, né? A gente fala também, assim, o que a gente mais, espero que eu até ouvir de você também a opinião, é que a gente não precise mais falar plus size daqui a um tempo, porque essa é uma diferença de tamanhos e de numerações, que não deveria nem haver uma distinção. É, mas dentre todas as categorias e todos os nomes que colocam, eu ainda fiz até uma consultoria sobre esse assunto pra uma marca de roupa, que queriam usar vários termos, e tem muitos termos que às vezes não fazem sentido, sei lá, inclusivo. Não. Eu acho que faz sentido, mas nem tanto. Se você fala que você é inclusivo, você tem que ser inclusivo de verdade. Isso. Inclusão significa todos os corpos. Exatamente. Então é tamanho. Sim. O plus não tá falando de um tamanho, eu concordo, mas eu concordo com você. Eu já ouvi de marca, porque eu tô nesse mercado também oito anos, e no começo eu era militante demais, polêmica demais, e hoje em dia as coisas mudaram, né? Eu percebo, sim, que pra muitas marcas foi uma tendência falar de corpo livre, falar desses assuntos de body positive, porém, a moda entrou, como fato, entrou na cultura das pessoas. Então, a cultura pede isso. As pessoas, elas gostam do padrão? Gostam. As pessoas querem ser padrão? Ainda querem ser padrão. Mas hoje conhecem, entendem a pressão que existe, entendem que existe um preconceito, entendem que não é qualquer marca que vai consumir. Então, mudou bastante a cultura. Não, não, e só trazendo o quanto eu amo, né? O mercado plus size, pra mim, ele é das melhores e maiores revoluções, importantes, que ele tem que estar aqui pra crescer cada vez mais, pra se sedimentar, pra se fortalecer, pra que ele tenha um espaço perene. Na pandemia foi o mercado que mais cresceu. Exatamente. Cresceu 10% em relação ao mercado de tamanhos regulares. Só que, olha que engraçado, eu já ouvi de uma grande marca que eu trabalhei muitos anos atrás, eu ia ter uma coleção com o meu nome e tal, e aí, ah, não vai rolar. Não vai rolar porque a gente já tentou isso anos atrás e não vendeu. Falei, quanto tempo atrás vocês tentaram isso? Cinco anos atrás. Eu, ah, tá. E aí, vocês não acham que vai vender agora? Porque agora tem eu, tem um monte de gente. Isso. E eu tô falando de anos ainda atrás. E aí, é engraçado porque eu entrei nessa loja. Eu nunca tinha entrado nessa loja, nunca mais. Deu a pandemia e tal. E eu entrei nessa loja recentemente. E eu podia comprar quantas calças eu quisesse. Tinha todos os tamanhos. Eu acabei dando consultoria pra loja, aumentou o tamanho da grade. Mas foi muito legal que eu consumi muito nessa marca. Que bom. Que eu nunca consumi antes. Então é interessante ver que, querendo ou não, beleza. Agora eles tiveram que fazer. Sim. De alguma maneira tem que fazer. E o mais importante, que é nessa perspectiva, tá? Que eu trago mais uma vez. O quanto é a importância desse mercado plus. O quanto ele tem que crescer e sedimentar cada vez. Mas eu digo, a naturalização dos tamanhos maiores. O quanto isso tem que acontecer. Exato. Cada vez mais, a ausência tem que ser questionada. Mas a presença desses tamanhos grandes tem que ser naturalizada. E o mais importante do fortalecimento do mercado plus é que antes, a ideia do mercado plus, havia uma diferenciação de design. Que no fundo também era super gordofóbica. Porque daí tava lá o mercado plus. Não tinham os mesmos decotes, as mesmas transparências, as mesmas peças sexys. Que tinham no mercado dos tamanhos menores. Então a gente entende isso, né? Que só faz sentido qualquer tendência. Você vai falar de anos 90, de anos 2000. Então é pra todas as corpas. E aí eu posso te falar? A única marca que consegue fazer isso? Achei. E não é publi. É verdade. Não poderia até ser. Mas é... E aí tem todo o outro questionamento. Tem. O questionamento de sustentabilidade. De toda a outra sustentabilidade. Exato. Só que aí a gente tava numa discussão da Bazar esses dias. Com um monte de influenciadora também gorda, fora do padrão, corpo livre. E todo mundo falando. Como é que eu faço? Eu quero ter uma saia pliçada que tá na moda. Só que não tem nenhuma marca. Eu falo, tem uma marca. Mas aí tem outras milhões de questões. Então assim, a gente precisa de fato ter opções. Porque quando tem, a gente compra. Mas é isso, né? É essa interseccionalidade dessa pauta. Porque quando a gente entende, até falando dos anos 2000. O que foi o momento da ascensão do fast fashion? Foi quando a gente entendeu o fast fashion. Que naquele momento havia uma ideia do que tipo... Uau, finalmente as pessoas vão poder usar as tendências de uma forma acessível. Porque afinal de contas, também dentro dessa padronização. Pra além da estética e das corpas, existe a exclusão financeira, né? Ou como a moda ela é inacessível. Como ela é cara pra maioria das pessoas. Então de repente havia ali no fast fashion uma promessa. de que a gente ia ter uma moda que você poderia comprar sem ter que pensar tanto. Porque tudo bem, aquela blusinha vai durar dois meses e depois... Só que aí a gente corta. Pra isso a gente vê um prédio em Bangladesh desabando e matando mil e trezentas pessoas. Costurando peças pra grandes marcas de fast fashion. A gente olha pros lixões a céu aberto. Você vai pra Ghana, você vai pra Atacama. Mas no Chile você vê uma tragédia ambiental. E pensando que hoje, das 80 bilhões de peças de roupas que são produzidas todo ano, quase 40% dessas peças nunca foram usadas. Então assim, existe um desperdício. E o fast fashion, sim. E o fast fashion, ele trouxe uma percepção de que a gente tem mais necessidade de consumo do que a gente tem de verdade. De que a gente tem... Ela aumentou o desejo por coisas que a gente nem tinha esse desejo. A gente antes estava falando de quatro coleções por ano. O fast fashion levou isso pra 50 coleções por ano. Então também passa por essa percepção do desejo e do consumo exacerbados que andam junto com esse lugar que a gente vai ter. E eu acho que o autoconhecimento nesse lugar, ele é uma ferramenta maravilhosa. Eu adoro essa ideia de como o nosso estilo pessoal, quanto mais a gente entende quem nós somos, quanto menos a gente se compara, mais a gente vai entendendo cada vez mais o que é pra gente. E menos a gente vai ter aquele fomo das tendências de que a gente tem que pertencer, de que a gente tem que estar ali, de que se a gente não participar dessa tendência, isso vale pra moda, vale pro TikTok, vale pra tudo, né? Se você não estiver naquele trend, será que você vai ter relevância? E sim, a gente vai... Vamos olhar pra onde está a nossa real relevância, né? E vamos fazer com que a moda não tenha medo de... Você até bate palma de animação com esse discurso. Porque a moda não tenha medo de dizer pra gente que a gente pode consumir menos e melhor. A gente não vai sair perdendo, porque senão, gente, nem mundo vai ter pra gente consumir esse tanto de roupa bonita que a gente tá fazendo. Entendeu? Então, a gente também tem que ter coragem como agentes de transformação da moda em todas as áreas de atuação, seja como comunicadora, seja como designer, seja como modelista, seja como tesselagem, de poder dizer sim, olha, eu vou fazer uma roupa que eu quero que ela dure mais no seu guarda-roupa. Eu quero que você não precise descartar essa roupa daqui a dois meses ou que você possa revender essa roupa depois numa plataforma de moda circular, entendeu? E poder ser honesta com isso, nessa comunicação. Eu acho que isso também é parte de se trabalhar com moda e de ser um agente dessa transformação. Então, quando eu penso num trabalhar com moda, também acho assim, um design maravilhoso, ele é tudo. A gente continua amando o design. A gente ama o potencial transformador que o design tem. Transformador, não. Todo o desejo, o sonho, a vontade que um design lindo faz. Mas quando a gente pensa que esse design pode corroborar com uma transformação maior, aí que eu acho que é o grande pulo do gato, entendeu? Isso que eu acho também uma coisa que eu falo muito, tá? Isso que eu repito muito, que eu acredito demais nisso. Como que a gente vai usar a nossa criatividade, seja pra fazer uma roupa, pra fazer um desfile, pra fazer uma imagem, pra que a gente possa impulsionar. Até se esse discurso for, olha, você não precisa comprar esse desfile inteiro. Você pode ter uma peça, essa peça vai durar mais no seu guarda-roupa. E faça com que isso que a gente tá criando ajude você a se inspirar em quem você é. Como é que a gente vai ajudar você a se inspirar, a ser a melhor versão de você? Acho que é essa que é o grande lance. Vamos lá, me dá mais uma carta, vai. Qual será a minha próxima carta, meu amor? Ah, a torre, a carta da torre, que é uma carta que fala de espiritualidade. A gente tá falando super de moda aqui, mas eu quero saber, qual é a sua relação, Dudu, com a espiritualidade, com a religião? Olha, eu acho que eu tenho uma relação muito forte, profunda com a espiritualidade. Com a religião também, eu acho que na sua essência, toda religião é legal, mas a interpretação que o ser humano faz dela normalmente não dá certo. Eu acho que, no geral, ela facilmente se mistura com uma questão de poder e hierarquia. Fé e poder são coisas que juntas podem ser muito complicadas. Mas a espiritualidade sempre é uma pessoa super sincretista e que acredito em diferentes vertentes. Eu tenho uma formação católica, mas que eu acho que de todas as religiões, talvez seja com quem eu menos me identifique. Mas também existem aspectos que eu me identifico. Por exemplo, eu adoro Jesus, que é o primeiro dos rips. Também adoro Jesus. Uma ripona maravilhosa, Jesus, de Kaftan também, como eu. Moda, tava na moda. Jesus babado, acho demais. Mas acho que muitas interpretações também, feitas a partir daí, também não propriamente falam comigo. E tenho uma vivência no candomblé, uma pequena vivência no candomblé. Tenho uma pequena vivência no xamanismo. Tenho... Acho o budismo fantástico. Tenho a cabala, foi uma ciência super importante pra mim. Cabala não é uma religião, é uma ciência, mas ela foi super importante pra mim. Eu estudei por vários anos, é um conhecimento que eu trago comigo. E busco sempre trazer a espiritualidade ainda mais perto, num pilar ainda mais importante pra minha vida. Às vezes eu acho que nesse mundo super acelerado, pelo menos às vezes que eu vivo, às vezes é importante a gente lembrar de não se distanciar, às vezes também, da espiritualidade. Mas ela é um pilar super importante na minha vida, que me rege muito. E desempenha um papel importante, então, nas suas escolhas, nas suas decisões. Muito, muito na minha vida. E também acredito muito no quanto é importante respeitar a espiritualidade dos outros também, sabe? Todas elas, sabe? Por mais... Existem algumas que são mais difíceis pra mim, né? Principalmente também se existe alguma religião que oprime um gênero, por exemplo. Com certeza. Isso pra mim é uma coisa muito difícil de lidar, né? Ver religiões que oprimem as mulheres, ver religiões que não aceitam pessoas LGBTs, que não aceitam a gente. Isso pra mim é uma coisa que é muito difícil de tolerar. Erika Hilton, não tolerarei. Não tolerarei. Meme de Erika Hilton, não tolerarei. Falando da nossa futura presidenta. Então, estou aqui para defender os direitos de pessoas que são oprimidas em nome da religião. Então, isso pra mim é difícil. Mas, mais uma vez, quando eu olho na sua essência, onde partem as religiões, eu vejo que a maioria delas, né? É pro bem, né? Estão aqui dizendo pra você não fazer pro outro que você não queria que fizesse pra você. Pra você amar o outro como você ama a si próprio e aos seus. Então, assim, que são ideias... O problema são as pessoas. As pessoas aqui, né, gente? Gente, né, gente? Exatamente, que estraga as coisas às vezes. Mas, vem cá, você tem um refúgio, assim? Tipo assim, ai... Eu também sou uma pessoa bem sincrética. Eu também tenho formação no candomblé também. Sou uma pessoa feita no candomblé, na Umbanda. Mas eu acredito em... Exatamente como você falou. Também já fui da cabala. Como filosofia, assim, de estudar e tal. Não me identifiquei mais, continuando. Mas eu acredito que tudo que vai pro bem, que é pro melhor, é importante. É ajuda. Outro dia, eu fui na missa do Dia dos Mortos com a minha mãe. Eu achei tão bonito. E foi tão bom eu estar na missa sem achar que o inferno estava sob os meus pés. É. Então, eu estava só vendo e curtindo o ritual, entende? Ótimo. Foi uma ressignificação, assim, daquele ambiente que por tanto tempo me oprimiu. E eu estava ali só rezando pra minha avó, pros meus avós. Foi legal. E tem importante também, né, Chanda? Não existe religiosidade com coerção. Se alguém já está te dizendo o que você tem que fazer, é tipo, isso não está certo. É. Entendeu? E, mais uma vez, né, olha o quanto esse poder, né, do poder religioso, o poder espiritual, o quanto ele gerou, né, episódios de violação do direito das pessoas. Sim. É muito importante a gente saber usar o nosso livre-arbítrio, a gente se questionar, questionar que as coisas façam sentido, né, na teoria e na prática pra gente. Eu também falo, claro que a gente toma cuidado pra gente não pegar só o que a gente quer de cada religião, né? A gente daí também começar a interpretar do nosso jeito, só aquilo que a gente acha que é, também acho que é importante. Mas é muito importante a gente nunca perder o nosso livre-arbítrio, a gente não depositar na mão do outro a responsabilidade que nós temos em gerar essa transformação, né? E sendo bem hippie, mas sendo bem verdadeiro, a gente sabe que a nossa missão aqui é poder fazer o melhor dentro de quem nós somos, né? colocar em prática nesse campo de batalha que é a vida, né? Onde a gente tá aqui, como a gente pode ser o melhor pro mundo e pros outros, né? Não é tão difícil a gente saber. Claro que o que significa por isso na prática passa por muitos nuances, né? E acho que tá entre os nossos grandes desafios aqui. Não é à toa que ninguém tem essa resposta. E quando fala que tem, questione. Porque quem tá dizendo que tem a resposta absoluta de tudo, possivelmente é alguém que tá também manipulando essa verdade de alguma forma. Então acho que é muito importante, né? A gente também buscar a transparência, a verdade, nunca abrir mão da nossa autocrítica, nunca deixar que decidam pela gente ou... Ah, eu jamais faria isso, mas o meu guru falou que eu tinha que fazer, mais o meu líder espiritual falou que eu tinha que fazer, né? Eu acho que a gente teve bons exemplos aí na nossa vida, na nossa cultura contemporânea dos males que isso já gerou. Então eu acho que é importante, mas nossa, eu também acho como é importante que as pessoas se conectem cada vez mais com a espiritualidade. Gente, se esse mundo físico, né? Se essa matrix que a gente vive também tá passando por desafios tão malucos, como é que a gente pode chegar em 2023 vivendo as guerras que a gente tá vivendo? B que tem esse tanto de gente sendo assassinada em nome do poder, em nome do Estado, em nome de território, em nome de terra. Sim. Se a gente também não tiver um caminho da espiritualidade, de entender isso, né, a gente não vai conseguir. É pesado demais, né? É muito pesado. De alguma maneira, né? Muito pesado. E dá outra carta, então. Vai, meu amor, me conte. E a carta da Aliança. Opa! Que fala sobre parceria, sociedade. Oba! Amo essa carta. Você é uma pessoa que, quando eu te conheci, eu tava... Você tava no auge da Neon. Tava no auge da marca, que foi uma marca que transformou, assim, acredito que a cena da moda. Porque só se falava de Neon, só se falava do que era apresentado. Era muito diferente, realmente, do que aquilo que eu falo sobre você. Não tinha comparação. Obrigada, meu amor. Então, tudo que você cria, tudo que você trouxe, sempre foi você, né? Sempre você... É como se fossem filhos, né? Como é que foi pra você a Neon e essa sociedade? E como é que você tá hoje com essa história? Porque, assim, eu tava até pesquisando antes. Eu falei assim, a Neon acabou, porque a Neon, pra mim, ela é eterna, entende? Eu tava vendo, cadê a Neon? Cadê a Neon? Então, eu queria saber essa história, porque foi muito importante naquela época. E continua sendo. Nossa, eu amo essa história. Eu tenho revisitado essa história agora, né? Também, assim, porque ela é uma das aventuras mais importantes da minha vida. Que mais me ensinou em todos os lugares. Assim como o auge e o sucesso da Neon foram tão relevantes, importantes e marcantes. O fim da Neon, com a nossa dívida financeira, né? Com a minha sócia, que passou por também várias questões pessoais no final da Neon. Tudo isso foi muito difícil pra todos nós, né? Mas eu sempre digo que quebrar os 30 foi, assim, a maior e melhor lição. Sem romantizar isso, né? Porque, às vezes, a gente fica nesse mundo neoliberal que fala... Você, quem quebrou não sei quantas vezes ao 30 é quem vai ser o maior empreendedor. Essa falácia da hiperprodutividade. Não tô romantizando, não. Mas foi um desafio tão grande e tão difícil e tão árduo, né? Que ela me ensinou muitas coisas. Eu acho que até, antes de eu falar aqui dessa aliança, eu fico pensando também o que foi a pandemia. A pandemia foi um outro momento bem importante, assim, sabe? Muito difícil, que eu jamais queria que o mundo tivesse que ter aprendido pela pandemia. Por conta da pandemia. Com essa perda tristíssima humana que a gente teve. Aprendemos menos do que deveríamos. Inclusive a moda, que prometeu mudar muito mais do que mudou. Que teve uma grande oportunidade de pensar o seu meio de produzir, de ser, de vender. E quando a gente vê na prática, ela fica voltando ali pras antigas métricas. Mas também foi um momento muito desafiador, que eu tive que me repensar profissionalmente. De fazer uma mistura de estratégia e intuição ali pra mudar. Perdi muitos contratos por conta que as marcas, as estruturas perderam o seu lugar. E eu percebo que como o episódio da Lyon, de ter quebrado, de ter reconstruído. Eu não vou dizer do zero, porque foi a minha trajetória que me trouxe até ali, que me permitiu continuar. Assim como pra Rita também. Mas como a estrada que passou pelo meio das minhas pernas, com todos os seus ganhos, perdas. Com os seus louros e com as suas quebradas de cabeça. Como foi ela que me fez entender que a pandemia ia ser mais uma etapa. Como fez com que eu tivesse mais maturidade, espero ter mais ainda, tá? Tô ganhando maturidade, a gente tá sempre conquistando. Mas que me deu mais serenidade, mais maturidade pra recomeçar. Pra entender que a gente tinha que dar passos pra trás, pra poder dar passos pra frente. Então a Lyon me ensinou muito. Ela foi o meu, minha maior aventura. E como eu sempre digo, o orgulho que eu tenho de usar as roupas da Lyon até hoje. E olhar pra essa roupa e pensar que ela é uma vitória. Uma vitória que carrega dores, que carrega os tropeços, que carrega os fracassos, que carrega a dívida. E que carrega a beleza, que carrega a exuberância, que carrega a autoralidade. Ter sido a maior aventura como estilista. Que de tudo que eu faço é o que eu menos me considero também. Porque eu não sou muito da construção da roupa. Eu não sou uma pessoa que tenho muito conhecimento de modelagem. Eu não sei costurar, por exemplo. E mesmo dentro da Lyon, eu sempre fui o branding, a imagem, o styling, a criação. Criativo. O case da imagem da Lyon. Até se o case da marca. Isso foi muito eu. A parte criativa é muito minha e da Rita. A Lyon é a mistura dessa simbiose. Mas eu acho que nesse lugar do branding, da estratégia, sempre foi o meu lugar. Mas eu acho que ela foi um aprendizado muito importante. A Lyon durou de 2003 até 2013. E eu acho que a maior prova dessa carta aqui, dessa prova Alianças, é que o final foi difícil. Pra mim e pra Rita, pra ela em relação a mim e em relação a ela. A gente teve que cada um ir por um caminho, convivendo com uma gestão de uma dívida. Ao mesmo tempo tendo que se reerguer pessoal e profissionalmente depois disso. Só que olha que lindo. A Rita hoje em dia tem a Irrita, que é essa roupa maravilhosa brasileira. 100% autoral que eu estou usando. Eu tenho orgulho de dizer que hoje eu assino o styling e a direção criativa das campanhas da Irrita. Das quais eu não tenho uma participação criativa no design, que é feito lindamente pela Rita. Só que eu costumo dizer, eu falo, Rita, cada vez que eu faço o styling, são três vidas a mais sem karma. Que a gente tá pulando pra voltar. E quando eu penso que a Aliança, que foi a mais difícil hoje, é a mais linda, pela qual mais eu tenho afeto. Eu penso que como essa palavra, como essa carta, como a Aliança, ela é o... As reais Alianças são o maior trunfo que a gente pode ter na vida e no nosso trabalho. Elas são as que mais valem pra tudo, sabe? Eu, o meu ex-marido, com uma pessoa com quem eu fui casada por cinco anos, hoje é um dos meus maiores amigos criativos. Somos os dois casados, cada um com outras pessoas. Mas com que eu continuo colaborando, com que eu continuo trabalhando. Tinha que ser de Libra, né, gente? Tinha que ser Libra, né, gente? Tinha que ser Libra, né? Tinha que ser. Vários amigas que eu tenho, assim, de 20 anos atrás, são as pessoas que me acompanham. Da minha adolescência no interior, da minha vida profissional, minhas amigas de faculdade. São pessoas com quem eu colaboro até hoje. Libriana é bem assim também, né? É bem assim. Se você deixar de ser minha amiga, tem que querer muito, tá? Até eu tenho um pouco de dificuldade nisso, de aceitar as alianças que se rompem. Acho que a gente também tem que ter essa maturidade. Sim. Às vezes, de levar o que foi importante daquela relação. Você pode levar uma sementinha do que foi importante daquilo, mas entender que tem coisas também... Tem casamentos que também se rompem. Tem pessoas que depois, em outros momentos, talvez nem pra você e nem pra ela vão fazer mais sentidos. E que podem acabar se tornando pessoas tóxicas pra gente, entendeu? Então, acho que a gente também tem que ter a maturidade de conseguir entender isso. Mas saber ressignificar as alianças. E o mais importante, dar valor pras alianças que valem a pena. Porque às vezes a gente esquece de dar valor. Sim. Eu acho que isso é um trunfo da vida. E as minhas ali, verdadeiras alianças, são meus portos seguros. Elas são meus, sabe? São as pessoas que eu levo pra vida. Que é o meu marido. Que são as minhas amigas. Que é a minha família. Que é uma família foda. Uma família muito maravilhosa. Que banca ser minha família. Que sempre bancaram. Entendeu? Sempre bancaram. Foi difícil em alguns momentos, né? Meu pai é um cara super engravatado do mercado financeiro. É auditor financeiro. Então é uma pessoa maravilhosa. Generosíssima. Com um coração lindo. Mas que também aprendeu, né? Assim, a sobreviver no meio termo. Na coerência. Na medida. Aí ganhou a Duduzona, querida, de filha. Com 14 anos. Com dois piercing no mamilo. Montada. Usando camisa de plástico. Na cidade do interior. Calça de vinil. Indo na loja de tecido. Comprar plástico de mesa. Pra fazer camisa. Pra ir na boate. Pra dançar em cima da caixa de sol. Totalmente fora da medida. Imitando o look da Madonna, entendeu? Com chicote, óculos. Era a pessoa que eu era com 14 anos. E aí... E tem esse entendimento, né? Do quanto era importante... Sabe? Tipo, me dar o suporte. Pra como é que ia ser a vida lá fora. Fora dessa bolha. Mas pra acreditar, assim, em quem eu era, né? Eu acho que esse foi o... Eu sou muito grátis a essa família, assim. Que eu tenho. É muito bom a gente ouvir histórias de pessoas LGBTs que têm a família perto. Quando eu me entendi como uma pessoa LGBT, o meu irmão tinha acabado de se assumir pra minha família. E ele é 13 anos mais novo do que eu. Eu achei que eu ia perder a minha família. Então eu... E não perdi. Só foi um período difícil e... Até hoje eles vão entendendo, mas é completamente diferente. Hoje a gente tem uma relação. É sogro, genra, nora. E é muito legal ouvir isso. Porque eu acho que isso é inspirador, né? Saber que a sua família tá ali com você e tá com você até hoje. Isso é importante pra gente. E como é importante a gente perpetuar essas narrativas. Porque assim, como a gente conhece a narrativa da pessoa LGBT na violência de pessoas trans, então, né? Imagina quantas histórias a gente vai ter aqui tristíssimas e que tem a visibilidade de pessoas que foram expulsas de casa, que sofreram as mais terríveis violências, bullings da família, dos seus núcleos sociais, da vida, né? Um bullying constante com a vida. E é muito importante que a gente tenha visibilidade com essas histórias. Veja bem, essas histórias têm que ser compartilhadas, porque elas têm que ser superadas. Mas quanto mais a gente compartilha histórias de afeto, histórias de acolhimento, o quanto você compartilha o sucesso da pessoa trans que tá na capa da revista, que tá vitoriosa, que tá no protagonismo, assim como você perpetua da violência que ela sofreu. É muito importante, né? A gente vê que, não preciso nem dizer que o hate e a violência continuam tendo um papel de viralização, né? Parece que viraliza mais que a boa notícia. Então, acho que isso é muito importante. Um ponto do programa que eu tô terminando agora de ao ar, que é o Drag Race, né? Como jurado do Drag Race, é ver como os 15 anos de Drag Race corroboraram pra que... Primeiro, pra que pessoas pudessem se entender, né? Dentro das suas identidades de gênero, da sua orientação sexual. Porque você pega muitas pessoas que fazem drag hoje em dia, começaram a fazer drag assistindo ao programa. Então, isso é muito legal. E quantas histórias de amor e aceitação com as famílias o programa não promoveu também, sabe? De histórias de... Isso é muito bonito. Isso é muito legal. De histórias de que tá lá a mãe ajudando a drag a fazer a roupa, com a camiseta, com a torcida. Isso é maravilhoso, entendeu? Você sabe que você pode apoiar seu filho, sua filha, filha e drag de tá lá fazendo a arte dela. Isso é maravilhoso. Ah, já que você falou de Drag Race, é uma aliança aí que a gente vai esperar por muito tempo? Ah, eu espero que sim. Olha, if you like it, then you should have put a ring on it. Tá namorando, né? Daí a parte, eu acho que sim, sim, com certeza. É um presente, né? Poder fazer esse programa. Uma responsabilidade também, porque é um programa muito amado, muito aguardado. Que foi gestado por milhares de pessoas, né? Então é uma cadeira que tem um peso, uma responsabilidade, mas é uma experiência incrível. E você tá arrasando, você tá arrasando. Obrigado, meu amor. Obrigado. Tipo, eu tava olhando uma crítica sobre você, que estavam falando que o que você era em amor e sexo, você trouxe pro Drag Race. Então, na verdade, muito do que falavam de você na bancada é porque era você mesmo, é Dudu. Então é muito legal, assim. Como é que foi que você falou que é como se fosse a Michelle Visage? Gente, olha aí, eu não sei o que eu vou falar. Como é que eu posso falar que eu sou uma pessoa LGBT? O Kai e a Beta já falaram pra mim que eu tenho que me formar em Drag Race pra eu poder ser uma pessoa LGBT, né? Aí eu já assisti algumas temporadas. Mas eu tô roubando no jogo, porque eu assisto só o All Stars. Porque aí eu já conheço todo mundo do passado, entendeu? Aí eu comecei pelo All Stars e tô no Drag Race Brasil. Tô louco, inclusive, pela final, né? Ai, que louco. Quando sair esse episódio a gente já vai saber o resultado, então... Mas só pra vocês saberem, a gente tá na semana da final, tá, gente? Então tá, assim, esse burburigo, essa expectativa. Esse seu letramento de Drag Race tá ótimo, tá? Ai, obrigada. Exato. Mas é realmente uma ótima dica, tá? Pra quem tá querendo o letramento LGBT, assim, assistiu Drag Race. Exato. Seja qual franquia for, é uma ótima oportunidade. Já sai com os Pajubá, já sai com os Jargão, já sai com esse Nasdaq. Entendendo como é que cola uma lace, meu amor, e põe os cílios postiços, entendeu? Então tá... Outro dia eu gravei o vídeo e tava falando Mamaru. Aí o Caio Beto, que isso? Você falando Mamaru? Eu falei, é, não é? Minha mãe, RuPaul, qual o problema? Minha também, hein? Como a gente já fala no programa que a diva mora. Mamaru, meu amor, paz. Que ela fez esse jargão que viralizou também aqui. Então tá sendo ótimo. E é maravilhoso, né? Um programa que tenha... E que possa ser tão autorreferente. Olha que lindo. Que é isso que eu acho que quando a gente vai criando a nossa própria cultura, a gente vai criando as nossas próprias referências, os nossos próprios ídolos. E uma cultura que a gente pode reverenciar, né? E sempre, né, Xanda, como é importante a gente trazer com a gente quem abriu o caminho. Sim. Em qualquer lugar aonde a gente tá. Ainda mais quando a gente fala de pluralidade e diversidade de uma cultura que foi marginalizada, que foi invisibilizada, que foi demonizada. que tentaram apagar de tanta forma, tantas formas. Assim como a cultura preta, né? Quando a gente entende, né? Até a gente falou um pouco de ensino, né? De moda, também do viés acadêmico. Como a gente pensa, como nós fomos colonizados no nosso aprendizado. Como nós ainda somos colonizados de várias formas. Então, realmente, a gente olhar pro mundo por uma perspectiva decolonial, a gente descolonizar o nosso olhar, né? Para além, principalmente na raça, mas para além dela, né? Pra nossa maneira de ver o mundo, é muito importante, né? E aí a gente construir a nossa própria história, o nosso repertório, as nossas enciclopédias, né? Da nossa história, isso é muito importante. Você nasceu pra ser essa pessoa. Você nasceu pra muitas coisas, mas não existe pessoa melhor do que o do Bertolini pra ser uma pessoa que vai olhar drag e falar o que que acha. Porque no fim das contas é isso. Porque, assim, você tem muita credibilidade em tudo, pra mim. Pra mim, você sabe fazer tudo, até. Eu sei que você pode nem saber. Mas você passa essa credibilidade. E é isso. É sobre a história da sua vida que a gente tá conversando aqui. É julgar uma moda? É julgar uma performance? É julgar uma coisa que é fora da medida? Como você acabou de falar do seu pai? Uma coisa que é excêntrica, como você é muito chamada de excêntrica. Então, é um olhar que, por exemplo, eu só ia falar quem me chamou mais atenção. Assim, ah, que bonito. Mas é interessante isso. Também, assim, eu agradeço por isso que você traz. E sim, reconheço as prerrogativas que me levam pra aquela cadeira. Senão, não poderia ocupar aquela cadeira. E não poderia assinar embaixo daquilo que eu tô dizendo. Mas eu também gosto muito de dizer que eu não sou dona da verdade, tá? E eu também passo por uma perspectiva. Eu também, por exemplo, não sou uma drag, né? Não, não é uma drag. Só uma drag sabe o que é ser uma drag, né? Literalmente, a dor. Vamos falar aqui de uma fita crepe, de uma cola de cílios. Aqui não é a hashtag somos todas drags. Não é, não é. Até nesse lugar, e como eu respeito, quanto mais eu converso nesse lugar, quanto eu respeito o olhar que essa drag tem, e também de como a minha bagagem me traz pra um lugar. Ela me traz pra um lugar que é amplo, que tem, mas ela é um recorte, ela é uma visão. E quando a gente fala de um programa, né? Onde a gente tem milhões de juradas, que eu adoro dizer isso também. Basta você sentar na cadeira do seu sofá pra você assistir, pra você ser uma jurada. Porque, aliás, nunca entendi tanto futebol, também maravilhoso. E nunca entendi tanto o final de Libertadores, como eu entendi. Sendo drag racer, porque é a nossa Copa do Mundo. E tá sendo bem quente tudo isso nessa final. É a nossa Copa do Mundo também, né? É o nosso lugar. Não que a gente precise ficar comparando com cis hétero normatividade. Mas eu acho que é uma comparação afetuosa, divertida. Da competição. Que a Copa das LGBT, um lugar... Também eu quero que ele vá pra além das LGBTs, porque é ótimo pra você, pessoa cis hétera. Se é que temos alguma que ela assistiu. Tô brincando, espero que a gente tenha várias, tá? Assistindo, vocês são bem-vindas. Vão lá assistir a RuPaul. Eu não sei se eu vou assistir a Libertadores. Mas convido vocês pra... A gente já convive mais com a Libertadores desde que a gente nasceu. Então é preciso disseminar a cultura LGBT. Um pouquinho de equilíbrio. Muito mais do que o futebol nesse lugar. Mas o quão é importante a gente entender. E de como existe uma paixão, né? Pra todo mundo que assiste. O comprometimento que as pessoas têm com as suas fanbases e com tudo mais. E o como sim, o como a gente também erra. Ou como a gente também tem uma percepção que pode estar num lugar de que outra pessoa tem outra visão. Que também faz sentido. Também passa por um lugar de subjetividade. E eu sou uma pessoa muito aberta pra entender isso. Eu também busco, pra além da minha visão, entender que aquela cadeira... Eu também tô compartilhando a visão de muita gente que vem comigo. E que tá lá amando as drags. Vou aproveitar aqui pra fazer algo que é muito importante. O Drag Race, assim como todos os programas, são um lugar que a gente tem que querer a opinião do público. E essa opinião, pra além do amor, ela também pode vir no lugar do xoxo, do shade. E de você poder dizer o que você não gosta, o que você acredita. Mas não faça disso uma plataforma de disseminação de ódio. Eu fico triste que aqui na reta final do programa, a gente teve a relativização de pautas como racismo. Como a sorofobia. E a gente viu presenças pretas do programa serem atacadas de uma forma... E de pessoas dizendo que isso não era racismo. Usando cota como piada. Cota nunca vai ser piada. Se você pensar... Porque se você acha que cota pode ter a ver com algum tipo de favoritismo... Então você tá achando que aquele lugar na universidade que a pessoa preta tá ocupando foi algum tipo de favoritismo. Sendo que, na verdade, a gente sabe que existe um contexto histórico que desfavoreceu essas pessoas. Então, a gente não pode usar o programa pra naturalizar esse tipo de pauta. E o Twitter, a internet tava... A internet. Enlouquecida nesses assuntos. Enlouquecida e é muito importante que a gente se posicione nesse lugar de dizer que o programa não corrobora com esse tipo. E nem as queens corroboram com isso. E às vezes os fãs usam delas pra legitimar esse tipo de discurso. Então, gente, se a gente tá lutando contra o racismo, contra a sorofobia, contra a LGBTfobia, não vai poder ser a gente, na nossa comunidade, num programa que enaltece essas pautas, que a gente vai usar isso pra perpetuar essas mensagens. E, infelizmente, quando você compara com o jogo de futebol, você vê que, infelizmente, a forma de agir do brasileiro é parecida também, em muitos lugares. Exatamente. Então, a gente vê isso também no Big Brother, a gente vê isso, briga de torcida, que as pessoas se odeiam. E as pessoas tão lá, se falando, tão felizes, saltantes, enquanto as torcidas se odeiam. Então, eu acho importante você falar isso mesmo, porque é um comportamento que, infelizmente, independente de gênero, classe social, de sexualidade, de cor de pele, de tudo, de comunidade, seja lá dentro da nossa comunidade, a gente tem isso. Exato. Então, é importante a gente ressaltar essa pauta mesmo. Exatamente. Mas, estou animada pra saber quem vai ganhar, você já sabe? Porque tem dois finais gravados. Não, exatamente. É, a gente… Vamos descobrir todas juntas agora, e mais uma vez, quando for ao ar, a gente já vai ter descoberto. Então, eu vou julgar lá da minha sala, entendeu? Vou achar o que eu achei de bom ou de ruim. Quero saber o que a jurada Alexandra Gurudial vai achar de tudo. Queremos esse review. O review, pode deixar. Me dá outra carta, amiga. Me review uma carta. Hum, olha, gente, as tarólogas aqui. Ah, meu amor. Só na energia das cartas. Ah, a carta do sol. Que fala de muito o que a gente já falou aqui, porque eu ia falar de Drag Race aqui, porque fala sobre reconhecimento. Fala sobre… Eu queria saber de você, de tanta coisa que você já viveu, tanto assunto que você tem, tanto repertório na sua vida. Qual o momento que você se sentiu assim? Caraca, fui reconhecida. Olha, gente, que loucura. Eu acho que são diferentes reconhecimentos, com diferentes sabores. E adoro, por exemplo, voltar na Neon, porque cada desfile da Neon, pra mim, era um sentimento de realização absurdo. E como isso não se apaga, mesmo depois de quebrar a cara e poder ter uma dívida. Não deixar que essa… Primeiro que é a realização. Primeiro que é isso. O sucesso está na realização, porque isso também é a frase que me acompanha. Aqui a minha mestra, Cristine Fon, que fez esse brinco e que completou 100 anos de idade no ano de 2023. Viva, lúcida, maravilhosa. 100 anos, Alexandre. Que linda. Me falou, aos 20 anos, que o sucesso passa e a realização fica. Então, a realização, sempre que eu realizo uma coisa, existe algo de concreto na beleza dessa realização, de permanência. Mesmo que a relevância ou a mensagem possa mudar com o tempo, aquilo que eu fiz, que você fez, isso que a gente está fazendo aqui. Agora isso fica. Isso aqui está aqui. Então, esse é um lugar onde eu busco sempre reconhecimento. Os desfiles da Neon foram um lugar super importante para mim também. Eu acho que a TV, de alguma forma, traz também um tipo de reconhecimento interessante, porque ela fez furar uma bolha, no meu caso, eu acho. Ela fez com que eu fosse reconhecida em outras esferas, num lugar interessante. E a gente também participar da cultura pop do mundo nesse lugar, trazendo essa mensagem interessante. Amor e Sexo, eu trouxe isso de uma forma super legal. Drag Race agora trouxe uma nova audiência para mim, muito interessante. De gente que nem sabia quem eu era, e de outras que já me acompanham há tempos também. E aí, isso é um reconhecimento que é gostoso. E é legal daí, quando o reconhecimento vem atrelado à realização. A gente também vive um mundo, né, onde você pergunta para um monte de gente da geração Z, o que você quer fazer da vida? Quero ser famosa. Quero ser famosa. Quero ser famosas. E as pessoas não sabem nem por que elas querem ser famosas. Por quê? Porque a gente ainda vive um mundo que, infelizmente, hipervaloriza o sucesso, o dinheiro, a beleza, né? No mundo que, infelizmente, ainda se compara muito. Aonde as redes sociais geram essa comparação constante. A busca do reconhecimento pelo reconhecimento. São os números lá em cima. Ela, tipo, o like pelo like, o engajamento pelo engajamento, eu acho que ele gerou uma percepção muito deturpada do que isso pode ser. E eu acho, eu sei, eu gosto do sucesso. Eu gosto de aparecer. Eu gosto, senão, isso seria hipócrita eu dizer que não. E eu gosto de poder assumir isso. Mas eu sou muito grátis por este sucesso só ter vindo na minha vida junto com essa realização. E ela veio vindo gradativamente. Ela veio vindo... Claro, eu comecei bem cedo a trabalhar, a me destacar no meu trabalho. Mas eu acho que ela é uma semente que ela continua vindo. Na sua medida, na sua... E isso me dá um lugar que, assim, poxa, eu tô fazendo um programa de TV onde eu tenho maior visibilidade. Depois teve alguns anos onde eu não tava fazendo uma coisa na TV aberta. E que o reconhecimento já não era tão grande. Mas essa maturidade, pouca maturidade, porque parece que maturidade, nossa, vai ser tipo assim. Já é aquela limitã que sabe tudo, não é não, tá, gente? Mas um pouco de maturidade que a vida me deu é pra que, tipo assim, você respeitar esses hiatos. Ou achar que você não tem que estar numa ribalta com sucesso nesse protagonismo o tempo todo. Até porque isso é uma busca super frustrante, incessante. Você achar que você tem que sempre estar nesse holofote. Qual o holofote é o maior? Aonde que eu vou brilhar mais? Onde que eu vou ser mais reconhecido? Onde que eu vou ser mais... Isso é uma armadilha tão perigosa, né? Você sabe disso também, né? A gente vive isso diariamente. Isso gera uma frustração. E posso te falar que quando eu tenho esses hiatos e tô num lugar, eu realmente tenho essa serenidade, essa maturidade. Tem horas que eu agradeço por elas também. Por uma hora que você tem que se esvaziar pra poder se preencher de novo. Poder ajoelhar pra se erguer de novo. Poder dar dois passos pra trás pra dar cinco pra frente. É importante, porque senão você não tem tempo de olhar pra você, de se alimentar, de se retroalimentar com outras coisas também, sabe? Então, entender que o reconhecimento vem atrelado à realização, eu acho que ele é um momento muito importante. Mas eu diria que eu acho que os desfiles da Neon, outros momentos de grandes realizações, como amor e sexo, drag race, estão momentos especiais que eu agradeço. Mas posso ser bem sincero aí também? Por exemplo, eu lembro que eu fui curador do Centro Cultural São Paulo, do CCSP, por um ano e meio, quase dois anos. Eu fiz um projeto que chamava o Panorama da Criação Inclusiva. Inclusive, ele teve muito pouca visibilidade, perto da magnitude do que esse projeto era. A gente fez uma semana criativa feita por e para pessoas com deficiência. Não era para apenas pessoas com deficiência, era pra todes, principalmente pra pessoas que não convivem com pessoas com deficiência, poderem, né, terem uma nova consciência sobre isso e corroborarem numa luta anticapacitista. Mas a gente fez projetos que eram, assim, um sarau de contos eróticos em libras feitos por mulheres lésbicas surdas. Nossa! Sarau de contos eróticos, gente, de mulheres lésbicas em libras, foi a coisa mais maravilhosa. A gente recebeu o Drag Syndrome, que é a primeira trupe de drag queens com síndrome de Down do mundo. Elas são de Londres e elas são maravilhosas e usam a arte pra performar nesse lugar. Teve batalha de slã em libras. Gente, esse foi um projeto… Que incrível! Sei dizer, a maneira como ele corroborou pra mudar a minha percepção do mundo, com pessoas maravilhosas como Leandrinha Duarte. Leandrinha, eu te amo, saiba disso, lembre-se. A Michelle Simões, pessoas que, assim, juro, que são forças na minha vida. Esse é um projeto que me deu muita realização. Mas não te deu sucesso? Não. O que é engraçado, com a sua fala eu percebi que muitas vezes a gente tem realização e não tem sucesso. Mas o sucesso, geralmente tá atrelado à realização, mas você pode ter sucesso com alguma coisa que você às vezes nem quis e aconteceu sem querer. Que às vezes é isso, você pode ganhar um monte de seguidor e será que isso vai te realizar? De alguma forma isso é um sucesso, mas você pode não estar realizada. E será que aquele que só te deu sucesso e não te deu realização, será que vale a pena? Fica pra você. Essa você, espectadora, que está nos assistindo. A gente conta tanto em sucesso, 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 e a gente pode ter momentos de realização todos os dias. Todos os dias. Porque depende da meta que a gente tem. Eu acho legal ser uma pessoa ambiciosa e desejar coisas. Eu quero muitas coisas. Mas eu me realizo todos os dias acordando um pouco mais cedo, ficando com meus cachorros de manhã, aí sentindo o sol na minha cara, aí fumando meu tabaquinho, e aí curtindo a minha vida, aí tomando 50 litros de café que eu tomo de manhã até comer alguma coisa. Isso pra mim é a maior realização de eu poder ter esse tempo, esse privilégio do tempo. E se sentir bem, sendo a Alexandra? Me sentir bem. Tudo bem, né? Todo dia, gente. Até porque a gente romantiza isso. Mas o dia que você acorda... Mesmo quando eu tô um lixo. Não, mas assim, um dia que você tá feliz com quem você é. Não que você tá feliz no espelho. Hoje eu fui maquiada, mas hoje eu fui maquiada e eu tava mestruada, tô mestruada. Se a gente estiver feliz assim também, né, gente? Gostosa, bonita, linda, fala pra mim. Tô mestruada hoje, tô me sentindo super mal, assim, fisicamente. Aí hoje eu fiz, não, ó. Acordei uma hora e meia antes, fiz tudo o que eu tô te falando aqui, a minha rotina. Fui lá, peguei sol, cumprimentei os cachorros, tomei 50 litros de café, lá, 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 lá. Aí quando eu vi... 50 litros de café, ela é das milhas. Quando eu me vi no espelho, eu... Ai, como é bom ser bonita. Eu esqueci que eu era bonita, sabe? E eu não tava me sentindo bem. E eu falo muito sobre isso no meu primeiro livro. A beleza, muitas vezes, ela é colocada como um sentimento. A gente se sente bonita, a gente se sente feia. E muitas vezes, por causa de uma cólica ou de um dia ruim, eu me coloco como sendo um monstro horrível. E é só um dia ruim. E que pode melhorar, sabe? Às vezes eu tô com a mesma conta no banco, com a mesma cara, não apareceu nem uma espinha. Nem aquela coisa que fica... Ai, uma espina. E aí eu tô só me sentindo mal. E é só um dia que tá chovendo. Às vezes, o carioca não gosta, né? E que tá estranho. E é só um dia ruim. Eu vou botar todo esse peso na minha imagem. Muito bem. Arrasou. É isso, né, amiga? Vou me dar mais uma carta. Porque a gente... Tã-tã-tã-tã, queridas. Esse papo, eu tô amando. Imagina, você acha? Com você, a gente... Elas já estão assim. Isso aqui... Vocês estão tendo a sorte de ver. Porque, assim, a gente já se gosta faz tempo, tá? Faz tempo. Esse paquera que a gente tem já esse namoro. Mas estava faltando a gente poder ter um momentinho pra gente sentar e ter essa troca, assim, né? Mais olho no olho. Então, essa conversa vai continuar depois, tá? No cafezinho. Pode ser que vire uma taça de vinho muito mais. Então, vocês estão assistindo aqui, ó, em tempo real. É isso. Esse papo, né, amor? Esse conto. Que delícia. Inclusive, essa carta é muito importante pra eu te conhecer. Que é a carta da criança. Opa! E que fala sobre, né, coisas óbvias. A criança, a infância. Você falou, quando você estava falando, numa outra carta, você estava falando que você já é essa pessoa desde adolescente. Você já é isso. Mas o que você sonhava em ser quando você era criança mesmo? Você lembra de você na infância? A primeira coisa... Eu também tenho contado, assim, um pouco sobre a minha criança, sobre a minha criança viada. Que é tão importante a gente falar das crianças viadas, né? Assim, da experiência tão árdua e linda que é, né? Ser uma criança viada. Mas eu... Minha mãe sempre foi muito cinéfila. Sempre gostou muito de cinema. Ela colocou muita sementinha em mim e no meu irmão. E aí, a gente adorava acompanhar os filmes, os cartazes dos filmes. A gente brincava de locadora quando a gente era criança. Na hora que existia locadora, ainda não tinha streaming. Eu lembro. Vem revelando, tá? Pra quem não sabe, locador é um lugar que você ia pra alugar DVDs ou fitas de cassete, tá? E aí... Aí tinha um filme naquela fita, entendeu? Era um filme que ela queria ir dentro. Hoje em dia é só um clique. Exato. Eu amo, né? Falando, o gap é geracional. E aí, minha mãe falava, o que você ia ser quando eu queria ser? Eu falava, ator de Hollywood, tá? Exatamente. Era isso que ela queria ser. Eu vou aprender a andar a cavalo, porque o dia que eu tiver que ser, eu não preciso usar dublê. Falava coisas, malucas. Então assim, eu também era aquela que queria o sucesso. Também meus olhos brilhavam de alguma forma por isso. Mas era muito engraçado que eu falava isso, né? Eu falava, eu quero fazer sucesso. Depois que eu não era, tinha uns 12, 13, eu queria ser DJ da MTV. Sua cara. Eu falava isso. Sua cara mesmo, sabia? Até Jana Rosa, minha amiga querida, me resolveu esse fetiche. Porque quando a Jana trabalhava na MTV, eu fui lá e fiz uma chamadinha. Eu já gravei um programa da MTV, do Disque também. Eu apresentei junto com a Clara Aguilar. Realizei um sonho, não é um sonho? Um sonho. Você apresentar um, você chamar alguma coisa na MTV? Exato, vamos chamar na MTV. E aí, galera, agora acompanha aqui com a gente. Isso era muito o meu fetiche. Eu lembro que eu chamei um clipe da MC Carol de Niterói. Eu assim, vem MC. Eu tenho jeito, eu fui DJ, pronto. Aí adolescente, ironicamente, depois eu achava que eu queria ser diplomata. Olha que louco. Olha. Achando que eu ia fazer direito internacional pra ser diplomata. Porque a Libriana é a comunicação. Também costumo sempre dizer isso. Amor, quem não precisa ser diplomata nessa vida? Pra viver neste mundo que a gente vive. Pra trabalhar com moda, querida. Uma Itamaraty ajuda muito, viu? Porque eu vou te falar. É uma relação de diplomacia ao mesmo tempo. Onde eu acho que falta diplomacia por vezes também. Sim. Mas eu lembro que quando eu vi uma revista que eu recebi em casa, falando da faculdade de moda, que eu comecei a ver figuras como a Alexander Herjkovic e a cena de moda, mudando um pouco a perspectiva do que era o estilista. Antes a gente tinha a ideia dos grandes costureiros, né? A gente via desse mundo aonde vinha, falando do Brasil, um Denner, um Clodovil, um Marquito. E de repente a gente vê aquela figura do estilista underground, saindo da faculdade de moda, pensando, interpretando o mundo de uma forma mais conceitual, de uma forma mais disruptiva. Lembro de ver minha amiga Thaís Losso, maravilhosa, essa geração, Icários. Uma turma que tava saindo da faculdade de moda, e aonde essa cultura da moda se misturava com a noite, com o comportamento, com uma nova maneira de ver o mundo. E como aquilo me inspirou, na hora que eu bati o olho, eu falei, é isso. É isso que eu quero. E eu ainda tinha um pouco de dúvida se eu queria ir pro jornalismo de moda, pra onde que eu queria ir. Eu prestei jornalismo e moda e comecei a cursar Santa Marcelina em 97, é o meu primeiro ano de faculdade. E ali eu achei que eu queria primeiro escrever, mas eu descobri que o que eu queria mais era fazer imagem, pôr a mão na massa. Então acho que foi um pouco essa trajetória. Mas quando eu era criança, atriz de Hollywood, querida, pá! É o que ela queria ser apenas. E você é tudo, né? Você é tudo o que você quer ser, né? No fim das contas. Você chegou a fazer jornalismo? Não, eu prestei, não fiz. Mas não fez. Fui pra moda e, ironicamente, eu não me formei. Olha isso. Eu acabei abandonando a faculdade no começo do quarto ano, mas eu comecei a trabalhar na primeira semana de aula. Eu era muito ativo nesse lugar, muito empreendedor e num lugar, assim, de fazer acontecer. Eu já tava trabalhando com produção de moda, assistência de styling. No que seria o meu final do meu último ano do curso, eu já tava assinando meus primeiros desfiles como stylist. Eu acredito muito na formação acadêmica, tá? Eu defendo a academia, principalmente se essa academia vier por essa perspectiva decolonial, por essa perspectiva trazendo juntos letramentos sociais que a gente precisa pra esse momento. Essa, então, eu acho que ela é muito necessária cada vez mais. Mas eu também acredito muito na prática. E naquele momento, acho que fez muito sentido pra mim. Eu acho muito curioso, porque a academia nunca saiu de mim. Inclusive, eu fui coordenador de uma graduação de moda, que foi o Instituto Europeu de Design, que foi uma experiência acadêmica fantástica. Por conta da titulação que eu não tenho, eu não podia ocupar também alguns cargos, mas eu sempre pude assumir essa direção, essa coordenação criativa. Do corpo docente. E também ter um notório saber dentro da minha área de atuação, que me permite também... Eu concordo muito com você. Eu confesso que eu me formei em jornalismo na PUC. Eu já tava trabalhando desde antes de começar a faculdade, no meio, na área. Sempre quis trabalhar. E eu só me formei porque o meu pai, minha mãe, exigiram muito um diploma, naquela vibe tradicional, de ter o diploma. E hoje eu me adorei e botei na parede, entendeu? Porque foi realmente muito difícil. Quando eu estava formada, eu já tinha uma equipe de 10 pessoas abaixo de mim. Já era editora-chefe de sites, trabalhava com marcas. Então, eu acredito muito também no prático. Sim. E eu acho que o estudo, ele poderia, por exemplo, a pandemia, como você citou, eu acho que ela facilitou um pouco o estudo pra algumas pessoas. Se eu tivesse hoje faculdade online, eu acredito muito no presencial e nas pessoas. Sim. Mas se tivesse a faculdade online, eu acho que eu teria brilhado, sabe? Eu tenho um pouco de inveja hoje da tecnologia, do que eu não tive, né? Mas como é que a gente vai saber, né? What if, né? Como é que a gente vai saber? Que bom que você está, pelo menos, criando coisas pra essa tecnologia agora. E que você está corroborando pra esse compartilhamento democrático de informação, que é o que a gente está fazendo aqui também, né? Exato. Mas eu também teria gostado. Se eu pudesse, talvez tivesse me ajudado. Muito. Por exemplo, quando eu estava lá viajando, fazendo… Você poderia… Você entendeu? Eu poderia ter conseguido… Fazendo menos matérias, menos coisas. E meu pai sofreu muito também. Meu pai é super acadêmico. Então, de tudo. Meu pai também. Meu pai é professor. Meu pai é professor demais. E meu também. Imagina também. É filho da PUC também. Mas então… Aí, pra ele foi super difícil quando eu não ter o diploma. Isso até hoje. Ele brinca comigo também. Quem sabe? Também isso não possa acontecer em algum momento. Mas é importante ter os dois lados, né? Ver. Você não tem… Você… Ninguém saberia. Entende? Você está falando isso. É importante a gente ter a visão. Mas é isso. Infelizmente, ainda são pouquíssimas pessoas que têm acesso à faculdade no Brasil. Pouquíssimas. E a gente não está falando aqui do tipo não façam faculdade e não conquistem os sonhos de vocês, não. Mas dá pra você conquistar os seus sonhos e se realizar e ter sucesso. Também, se você não conseguir fazer. E você, na prática, ir ali, ir atrás. E hoje em dia, com a internet, com tantas oportunidades, né? Isso é importante. Exatamente, Alê. Concordo com você. Me manda mais uma carta, amiga. Tchan, 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 tchan. Qual será agora a nossa carta? Ih, a carta dos ratos. Ratos. Essa carta virou até clichê, né? Falar que o meio da moda é tóxico. Você mesmo já citou aqui um pouquinho. Você concorda com isso? Você já viveu muito essa toxicidade do meio da moda? Sim, com certeza. Sou uma pessoa otimista. Acredito numa mudança de paradigmas. Não gosto de generalizar, porque senão a gente também, né, demoniza o mercado de moda, que também é um lugar cheio de pessoas maravilhosas, trabalhando de pessoas muito inspiradoras, onde a gente tem esse potencial. Sempre me espantou pensar que como uma área de atuação que é feita para elevar a nossa autoestima, que é feita para fazer com que a gente viva melhor com a gente, se relacione de uma forma mais bonita e poética no mundo, como no backstage a gente podia fomentar uma postura tóxica, excludente, classista. Então, esse sempre foi um questionamento, assim, profundo para mim, sabe? E vejo que nesse levante da, né, na convergência de todas essas lutas, nessa mudança por uma moda mais ética, mais inclusiva, mais plural e mais diversa, eu acho que isso está trazendo pessoas mais plurais, inclusivas e diversas para o jogo, né? Então, eu acho que isso mudou bastante, sim, tá? Me encanta hoje quando eu chego nos eventos de moda, você vai para uma semana de moda, você vê essa pluralidade humana aparecer muito mais, Então, eu sou otimista nesse lugar. Mas sim, eu acho que ele ainda perpetua uma hierarquia dentro dessa importância, dentro dessa visibilidade, um ranqueamento das pessoas, né, que é tóxico. Então, a gente fala, né, dessa energia da comparação, da disputa dos territórios. Mas, gente, o dia que eu tiver, que eu me sentir melhor, porque eu acho que o outro é pior, desculpa, isso é um fel na boca. Por tanto tempo, eu vejo pessoas se sentirem melhor porque elas desmerecem o trabalho do outro. Apagar a luz da outra pessoa, em que mundo vai acender a sua? Para achar que a sua está... Você acha mesmo que a sua está iluminando mais? Porque você acreditou e fez outros acreditarem em que a luz do outro não é tão boa? Não é por aí, entendeu? Não é por aí. Mas você acha que você tem que se passar? Muitas vezes? Olha! Porque, assim, eu confesso que eu deixo de ir em muitos lugares, às vezes, porque eu não tenho paciência para me passar. E eu acho que, às vezes, eu tenho que entrar no personagem ali de, como você bem falou, ser diplomata. E eu acho que a diplomacia é o se passar um pouco, sabe? Do tipo, assim... Eu acho que, assim, corroborar com essa postura, isso é algo, realmente, que eu tento a minha forma não fazer, tá? Isso é muito complexo, né? Talvez pode ser sua perspectiva de algum, mas eu possa, talvez, ter coisas que não sejam legal para outros que eu tenha corroborado, já corroborei. Venho deste momento do final dos anos 90, dos anos 2000, que eu acho que foi muito tóxico em muitos lugares. Mas hoje eu acho que, assim, assinar embaixo, ou corroborar, ou, daí, sair da minha boca aquilo que eu não acredito, isso não, tá? Se fiz e se faço, que eu não faça mais, ou que eu busque não fazer cada vez menos. Acho que vai que eu jamais faço, não diria, ou que eu não faço nunca. Também acho que é importante a gente não fazer com que o discurso... Mas nesse lugar, não. Às vezes, me calar, não diante de um racismo, de uma violência, não nesse lugar. Mas, às vezes, me calar diante de uma postura que eu não acredito, acredito que até que sim. Mas sempre que o meu melhor, o se passar, é devolver com gentileza, com belo sorriso, devolver com empatia a postura pra aquela pessoa tóxica, isso eu me passo. Quebrar no amor. Quebrar no amor eu faço muito bem. Você é muito assim, né? Ah, isso eu faço. Essa vibe, você é muito amor. Isso eu faço. Isso eu faço, tipo assim, nesse lugar onde, sabe? Não vai ser no lugar do embate. Veja bem, tem coisas que a gente tem que chutar, pôr o pé na porta, que a gente vai ter que lutar contra. Não vai ser só na simpatia, no amor, que você vai resolver posturas tão agressivas. Mas, muitas vezes, devolver da forma que eu gostaria de ser tratado, ou que a pessoa tratasse outras pessoas, essa costuma ser a melhor forma de eu me passar. E, nossa, eu não sei nem dizer quantas vezes eu já vi alguém falar algo que seja super grosseiro, super excludente, e na minha forma de conduzir ou de dizer a pessoa e devolver com afeto, com amor, com empatia, com algo, e fazer com que isso deslegitime, sabe? Isso aconteceu muito comigo já também. E a pessoa... Eu já encontrei pessoas que falavam mal de mim na internet. Eu... Oi, fulana, tudo bem? Falei o nome dela, né? Oi, fulana, tudo bem? Como é que você tá? Que bom te conhecer. A pessoa... Sabe? E, às vezes, aquela pessoa só queria uma atenção. Ela só queria... Achava que tinha um monte de coisa sobre você e você foi legal com ela. Porque estar num ciclo da onde o não, 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 ou aonde o gongar, aonde o xoxar, aonde aparecer com esse apontamento, né? Acaba sendo essa ferramenta de ataque e autodefesa, né? Mas que é muito complicado. Mas tem um shade. Eu não tô dizendo... Claro, gente, se não soubesse um pouco shadeira também, nem tava na cadeira do Drag Race também, né? Nem tava. Gente, shade. O shade bom é aquele que você ri junto com a pessoa, né? Rir com o outro é maravilhoso, entendeu? Rir do outro, sem o outro poder rir, normalmente vai passar por um bullying, né? Mas, assim, claro que sim. E claro que você acha que eu não vou poder com os meus amigos também poder fazer uma piada engraçada. Ou fazer uma crítica mais ácida ao trabalho de alguém, ou que alguém é. Sim, eu sei ser shadeira também. Mas, assim, aonde shade e hate andam? Não precisa que love and hate, amor e ódio, já andam assim, né? Super. As que te odeiam são as que mais te amam, né? Porque engajamento é igual de hater, né, amor? Não tem. Porque essas, sim, são as mais acaloradas, as mais apaixonadas. As que estão ali perpetuando. Mas, assim, o shade inteligente faz com que você e com todos possam rir juntos, assim, de uma forma que é muito mais legal, tá? Ai, eu acredito. E, nossa, quer gente melhor que para dar shade do que as LGBT? Se for uma gay, então, querida, nossa senhora. Já diria a organza. Onde tem uma gay, não tem paz nesse mundo, tá? A nossa drug race. Então, nesse lugar, vale. Aqui, meu amor. Você nunca ia estar nessa cadeira se você não soubesse fazer os conselhos. Se você fosse um fujinho. A carta do livro, que é uma carta que fala dos segredos de estudos também. A gente falou bastante agora sobre a sua formação, sobre os seus estudos. Mas qual que você acha que é o segredo da sua profissão? Do que você faz? Você acha que tem um segredo? Olha, eu acho que olhando, talvez, por esse lugar do estudo, por essa viagem dessa carta, eu diria que é nunca cristalizar o seu conhecimento. O conhecimento não é uma coisa que está engessada na estante, né? Não é uma coisa que você guardou ali e falou, ah, eu fiz esse conhecimento. Não é só aquele diploma que você lutou para ter e você colocou na parede. Olha o mundo à nossa volta, o mundo vivo, o mundo orgânico, as pautas, as pessoas. Tudo está numa constante transformação. Então, se a gente acredita que aquilo que eu sei, eu sei, a gente fica para trás. A gente, pedra parada, cria limbo em cima, né? Então, eu acredito que a gente tem que fazer com que a nossa inspiração, com que o nosso conhecimento seja uma fonte constante de aprendizado, de transmutação. Até porque, se não, se a gente acha que o nosso conhecimento está pronto, você não vai mudar em letramento de gênero, de raça, de corpo, nunca. Nunca. Para quem sofre hoje em dia, é quem fica preso lá naquelas métricas de trás, que fica tirando sarro e dando shade nas pautas que mudaram, porque não quer mudar, porque tem medo de se sentir ignorante daquilo que não conhece. Mas é até entre a gente. Eu sou uma pessoa LGBT, que convivo com pessoas LGBTs. Estava falando com você antes do programa, amiga. Olha, eu tenho um pouco de dificuldade na linguagem neutra. Sim. Eu sou uma pessoa da comunidade, que me esforço, que tenho interesse e também tenho dificuldade. Então, eu não estou falando e passando a mão na cabeça de quem erra de propósito e que não quer aprender. Exatamente. Até porque conheço, infelizmente, muitas pessoas, perto das pessoas trans, principalmente, que estão ao redor... E que estão chamando mulher trans de ele, né? É, e que desrespeitam na cara dura e de propósito. Só que eu acredito, e eu sempre ouvi isso de muitas pessoas, que falaram assim, Xandinha, eu sei que você não quer errar. Você, para mim, tem a passabilidade do erro. Mas é óbvio que tem momentos que, se você chegar para mim e falar de um jeito, pejorativo, etc e tal, vai ser ridículo. Se você zoar isso, sabe? Então, eu já fui uma pessoa que não entendi também o que eu busco. Eu falei com você, não quero errar. Então, eu acredito que... Mas a gente tem que errar. A gente vai errar. Foi isso que você falou. A gente vai errar. Ah, eu erro. Gente, quanta coisa eu não sei. Quanta coisa eu aprendi há pouco tempo. Quantos erros crassos eu não cometi há pouco tempo atrás. Falta de letramento que eu tinha. Quantas vezes eu já não insisti em erros que eu não deveria. Então, eu não posso nem olhar para essa câmera e dizer que eu não vou errar. Porque eu vou, entendeu? Mas, exatamente, o quanto você está disposte a mudar. O quanto você está disposte a pensar. E outra coisa que eu costumo sempre dizer. Impressionante como na moda, para você usar uma nova cor, uma nova tendência, ninguém pensa duas vezes em querer mudar. Na hora que você fala, muda a sua perspectiva. Muda o seu paradigma. Muda o que você acha que é belo. Vamos mudar mesmo. Não é fácil. Ai, ela também é bela. No fundo, eu não... Muda. Transforma. Transmuta o seu olhar. Porque se você muda mesmo lá dentro, você muda a sua percepção. Eu concordo com o que você está falando. Quando a gente lançou o Corpo Livre, eu falava para as pessoas seguirem a página e verem... A gente postava muito reposte antes, né? De corpos de pessoas postando a gente. E eu falava, segue a página. E mesmo que você ache todo mundo feio. Você acha horrível. Você acha que... Meu Deus do céu. Mas questiona por que você acha isso tudo. Questiona por que você olha para um corpo gordo, preto, e você acha feio. Questiona por que você olha para um corpo de uma pessoa com deficiência e você não acha bonito. Questiona. E instiga o seu olhar. Porque a gente é tanto estimulado todas as vezes a receber o mesmo olhar para o mesmo lugar. A direcionar o nosso olhar para o mesmo lugar do padrão. que quando a gente direciona para um lugar de um corpo que às vezes se parece inclusive com o nosso, as pessoas falam, calma aí. Eu já recebi tantas mensagens de pessoas que falavam, Xanda, eu olho para você e eu nem acho que você é gorda mais, porque eu já me acostumei tanto com a sua imagem. E quando eu vou me olhar no espelho, eu pareço com você, mas eu não aceito o meu corpo. Só que você, para mim, é linda. Então a gente precisa realmente mudar o olhar e a percepção e a experiência com as pessoas. Tudo, porque gente, se a gente for destrinchar ali aonde o nosso olhar é contaminado por uma construção social, é impossível a gente separar isso. Se você nasceu bombardeada com a ideia de que só aqueles corpos, que aquele padrão é bonito, é muito difícil você desassociar. Claro que isso passa por um desejo que é pessoal de cada homem de nós. E mesmo se a gente tiver todos os letramentos do mundo, o que é, o que dá tesão em mim é diferente do que dá em você, o que eu acho bonito é diferente do que você achar bonito, e isso passa-se por um lugar pessoal. Mas aonde incide uma camada, da onde a gente foi doutrinades a achar determinadas coisas bonitas, isso é muito forte. Eu percebo, por exemplo, que quanto mais nessa aventura, nessa jornada, quanto mais eu abri a meu olhar, a minha percepção, quanto mais eu pluralizei o ponto de partida, mais isso mudou mesmo. Então eu tenho mais tesão, por exemplo, em corpos mais plurais do que eu tinha antes. Eu também. Eu tenho tesão em pessoas gordas, eu fico com pessoas gordas, eu tenho, não tenho. Realmente, não é só porque eu acho bonito, eu acho realmente bonito. Ah, também é bonito. Ah, eu acho o rosto bonito, acho o rosto dela lindo. Não, você não acha bonito? Eu acho a curva bonita. Tipo assim, eu realmente, quanto mais eu abro mesmo esse lugar, mais isso muda lá de dentro a minha maneira de ser e de ver. E quanto mais a gente pluralizar esse ponto de partida, porque as pessoas que estão nascendo agora e daqui pra frente, quanto mais elas olharem pro lado e elas verem pessoas gordas e pessoas pretas e pessoas com deficiências em todos os lugares, tá? Ver no protagonismo da novela, na capa da revista, praticando esporte, ocupando todos os lugares, mas essas pessoas vão ser livres, abertas e plurais na maneira delas de se relacionar com o mundo, no desejo que elas têm pelas outras pessoas. Não é um compromisso tão grande esse que a gente tem, de pluralizar o ponto de partida. É desconstruir o gosto que foi construído na gente. E reconstruir. E reconstruir. E reconstruir pra essa perspectiva também. E é sempre o momento de se descobrir, né? Sempre. Inclusive, eu já sei qual é a última carta, porque foi a última carta que sobrou. Me dá aí. Me conta, me conta, me conta. É o navio, gente. A carta do navio, ele tá indo, né? Ele tá indo, ele tá levando alguma coisa, ele tá trazendo, ele tá indo e vindo. E uma coisa que eu queria perguntar pra você, que você falou muito sobre maturidade, a gente tá sempre conquistando maturidade. O que que é envelhecer pra você? Olha, envelhecer é um presente pra mim. Eu tenho 44 anos. Eu olho pra frente, eu tô pronte, cada vez mais, pra fazer 45, pra fazer 50, pra fazer 60. Eu me imagino, espero, né? Que eu possa tá viva, né? Viver muito tempo. Também não tenho feitiço da vida eterna, tá? Não, não, não... Quero viver bem. Eu amo viver cada um dos meus dias. Mas como eu acho que a gente combateu o etarismo e o ageísmo é uma das maiores lutas e mais urgentes que a gente tem pra viver aqui nesse mundo. Porque a gente ainda vive uma sociedade muito etarista. Sim. Que diz pra gente que a juventude é uma qualidade que tem que ser perseguida, como se ela fosse uma qualidade, um tesouro. Que o fato da pessoa ser jovem já coloca ela numa ribalta de protagonismo no mundo. Isso é uma grande... Eu não tenho a menor vontade de voltar a ter 20. Você tem saudade dessa época? Não. Eu tenho amor por essa época. Porque eu vivi ela muito bem. E porque ela me trouxe até aqui. Mas assim, todos querem voltar a ter 20? Não, brigar. Mas o dia que eu vivi, esses 24 anos pra chegar pra ter 44? Quanta estrada passou pelo meio das minhas pernas? Calma que eu tô caprichando pra chegar bem nos 50. Não posso voltar. O que eu espero... E essa é uma parábola da vida, né, gente? Que assim, não é minha ou da Alexandra. É do mundo inteiro, seja de um caramujo, seja de um ser humano, é que a gente consiga adquirir sabedoria e maturidade pra aceitar as limitações do nosso corpo. Sim. Pra hora em que a minha locomoção estiver reduzida, que eu esteja esquecendo as coisas, que eu possa ter maturidade suficiente pra respeitar e ter carinho por aquilo que eu não lembro. Deixar meu fio desencapar, minha memória falhar. É isso que eu espero. Porque isso não vai ser fácil pra mim, por exemplo. Você entendeu? Né? Tipo, poxa, de repente eu não lembrar de alguém que eu amo. Mas assim, que eu já possa ter a maturidade pra vestir o chapéu roxo. Essa é a expressão que minha mãe falava, que ela falava. Eu quero vestir meu chapéu roxo. Que significa, na maturidade, ter a liberdade de usar o que ela quiser, ser quem ela quiser, e poder ser autêntica e não ter papas na língua. Eu espero que a gente possa vestir o chapéu roxo hoje, sempre, a qualquer momento, tá? Mas que o envelhecer nos dê autonomia, liberdade, segurança. Que nos dê segurança pra gente poder ser quem a gente é. Pra gente ser cada vez mais autêntica. Eu me imagino mais exótica ainda aos 70, tá? Ah, com certeza. Amor, quero o cabelo aqui, o caftan desse tamanho, assim, tá? Assim, quero mergulhar. Eu já sei que eu vou ser dessas, tá? Porque eu não tenho dúvida que eu vou ser assim. A normatividade vai passando cada vez, vai longe de mim. Quanto mais eu for envelhecendo... Como é que é o sobrenome da Iris? Iris Von Apple. Ela é maravilhosa. O Harpen. Não, o Harpen é a estilista. Iris Von Apple, tá? Vão Apple. Se eu errei, vocês me corrigem aqui. E a ídola, minha moça. Eu respiro muito nela. Tenho muita vontade de ficar uma senhora completamente, assim, sem... Porque eu sinto que é isso. Eu que trabalho com imagem, eu vou fazer 35 anos. Eu tenho 34. Faço 35 ano que vem. Eu já tô sentindo na publicidade, no interesse das pessoas... E você é muito jovem, né? Eu virei uma mãe. Mas eu virei uma mãe. Você é muito jovem pelo tanto de estrada e maturidade que você tem. Eu sou jovem, sim. Eu me acho uma pessoa jovem. Só que na publicidade, eu sou uma mãe. Eu tô fazendo curso de atuação de atriz agora e eu sou mãe. Sabe? Eu não sou mais uma jovem de 20 anos que poderia ser, sei lá, uma gorda da malhação. Né? Uma protagonista de malhação. Não. Eu posso ser a mãe da protagonista. Então, isso pra mim bateu de um jeito do tipo assim... Eu penso como você? Eu quero mais envelhecer. Eu quero mais a maturidade. Eu quero mais... Eu não voltaria pra nenhuma fase da minha vida. Porque nenhuma outra fase eu estava como eu estava hoje. Com conhecimento, entendimento de quem eu tenho, como eu sou hoje. E isso não tem preço. Claro, eu seria hipócrita se eu dissesse que eu não penso... Como vai ser lidar com as limitações do meu corpo, né? Eu posso dizer, apesar de ter questões de saúde, nossa, que eu sou muito grátis a isso. Sou uma pessoa saudável. Estou com o meu corpo, com a minha consciência, né? E... Tudo bem. E entender como é que vão ser essas... Essa limitação é uma coisa que, poxa, às vezes eu me assusta. Sim. Mas você está disposta a lidar. Vá lidar e é parte. Porque é passar por isso. Exatamente. E quando eu penso nas rugas... Isso de forma nenhuma, né? É engraçado. E também vou ficar super à vontade pra fazer os procedimentos que eu quiser fazer. Né? E assumo muito o que todo mundo faz. O que eu convido as pessoas a questionarem, quando a gente fala do procedimento, é o quanto você faça isso pra que você esteja em harmonia com quem você é, pra que você valorize aquilo que você gosta em você, pra que você minimize ou disfarce aquilo que você não gosta tanto. Mas quando você tá nessa seara pra caber no padrão, pra apagar a idade que você tem, isso sempre vai ser uma experiência frustrante. Quanto mais você tenta, não, 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 tipo, barrar essa idade, ou voltar pra aquela... Isso vai ser uma experiência frustrante pra você e que normalmente a gente percebe que quanto mais procedimento... Eu não estou julgando, tá? Eu acho que o procedimento também é parte da nossa cultura contemporânea. Eu faço também. Isso mudou a minha perspectiva também em relação ao meu autoestima. Porque eu julguei muito tempo e também quando eu percebi que eu fiz um Botox e que fez bem pra minha autoestima, Migue. Sim. Fez bem de verdade. Tipo, a minha resting bitch face é uma cara de preocupada na televisão. Eu ficava sempre assim, sabe? E aquilo me fez tão bem de eu me sentir plena. Amiga, sou super a favor de coração e não tô aqui julgando. O que eu trago é um pouco nessa construção social que hipervaloriza e cobra a juventude, principalmente das mulheres, o como é fácil a gente se deixar cair nessa armadilha de tipo, de se cobrar e de não conseguir se amar com a idade que tem, porque se coloca nessa espiral comparativa e nessa busca por um congelamento da idade, não só das suas ruguinhas, que essas tá tudo bem, mas assim, de você não querer chegar nessa idade e mais que isso, associar o envelhecer a uma derrota. Exato, e na verdade é o contrário, né? É o contrário. E eu acredito que a gente, hoje, a gente tem 10 milhões e meio de influenciadores no Brasil. Acabou de sair esse dado. Achei 10 milhões e meio. 10 milhões e meio, porque estão contando agora com os nanos influenciadores. Então, ano passado o dado era 501 mil. E acredito muito, a gente fala muito isso em casa, eu, Beto e Caio, o quanto a gente vai ser um monte de senhorzinha, de senhorinha, tudo influenciador e naturalizando os influenciadores, naturalizando isso. E, provavelmente, a gente, hoje, pessoas de 60 anos, 70 anos, são vistas como jovens por muita gente. Essa pauta do etarismo, ela não existia na internet desse jeito. Tem vários influenciadores, hoje, que tratam desse assunto e que normalizaram. Eu estava na minha casa, outro dia, com a festa do Corpo Livre. Tinha umas 10 pessoas, e é legal, né? Porque eu não chamei porque é uma pessoa que fala disso, entende? São pessoas do rolê. E aí, quando eu fui ver, eu falei, caraca, tem 10 pessoas, 55 mais. Tipo assim, tinha uma pessoa de 60 anos dançando, curtindo. Caraca, eu vim aqui. A mãe da Carol, minha produtora, minha stylist, falou, tem tanta gente da minha idade aqui, eu estou me sentindo bem, eu estou até nova, eu tenho 50. Então, isso é tão legal, a gente ver o quanto está se naturalizando. Porque também, a imagem que eu tinha da minha avó, é que ela era uma senhorinha com 50 anos. Por que você tinha isso? Dizia que depois dos 40, ela queria colocar um manto de castidade sobre a mulher, principalmente. Se o homem envelhece bem. Outra falácia. Da onde que inventaram isso? Ah, homem é fácil, porque homem... Por que você acha isso, gente? Você acha que esse olhar, essa percepção de que homem envelhece bem e mulher mal, foi construída por quê? E associado... Não é uma estratégia patriarcal. Ao útero, né? Porque a mulher, na menopausa, ela para de menstruar, ela para de poder gerar. E o homem, ele consegue gerar, ele consegue botar o esperma dele em qualquer lugar. Mas daí, na percepção estética, a ruga do homem fica bonita, a da mulher não. É, por quê? E a gente não vai questionar isso, gente? Vamos questionar isso. Essa é a primeira falácia que nos contam. E não é à toa que numa sociedade patriarcal, que cobra da mulher uma hiperperformance de gênero... Quando a gente pensa que desde o iluminismo até o iluminismo, os homens se montavam iguais às mulheres. Usavam maquiagem, salto alto, peruca, tudo. Depois que a razão passa a falar mais alto do que a emoção, e que as pessoas associam a emoção ao feminino, e que os homens passam aonde o que você faz e o que você contribui passa a valer mais do que você tem em termos de dinheiro, aí os homens simplificam drasticamente a sua aparência e destinam às mulheres a maquiagem, a roupa, lindas, maravilhosas, amamos isso. Mas isso não é para fazer você ser uma ave do paraíso engaiolada, para atender aos desejos do patriarcado, e tentar desesperadamente agarrar uma juventude eterna, para atender o quê? Esses machos, que estão todos enrugados, dizendo que estão bonitos, entendeu? E as mulheres, entendeu, terem que lutar. Em todas as conquistas das mulheres, sempre um novo padrão, sempre um novo... Não só de beleza, de comportamento, da esposa perfeita, a mulher que não... Começa a entrar no mercado de trabalho. Ah, não, agora tem que ser a pessoa perfeita, a esposa perfeita, tem que ficar dentro de casa, cuida dos filhos, então as mulheres, realmente, sempre nessa luta de... O mito da mulher moderna, mas você pode trabalhar também, você também cuide do filho, que você também seja... E a grande culpa hoje das mulheres, né, de não conseguirem ser as super heroínas, enquanto os caras só tem que envelhecer sem procedimento nenhum, e tá tudo bem, que pode fazer filha até 200 anos, que coisa, né? Mas vai derrubar, né, gente, que a gente já começou a derrubar isso aqui faz tempo, estamos fazendo a nossa parte. Inclusive, eu tenho a minha última pergunta para você. Por favor, meu amor. Você venceu, a gente sabe que você venceu, mas a que custo? Sabe a que custo eu venci? Vivendo, amando, ganhando, perdendo, sofrendo, quebrando a cara, amando de novo, sendo muito feliz e entendendo que não existe vitória se ela não vier com todo esse caldeirão que a vida traz pra gente. Se a gente achar que a vitória é só sucesso, é só felicidade, ninguém vai vencer. Então eu venci ao custo de tudo isso, de toda essa combinação maluca de ganhos, perdas, lágrimas, de alegria e de tristeza que me trouxeram até aqui. E eu quero continuar vencendo assim, com toda a complexidade que é viver e vencer. Uau! Ah, eu tô muito feliz de ver você aqui. Ô, meu amor, eu tô muito feliz. Que papo maravilhoso. Poderia ter passado, sei lá, 15 horas, se eu não tivesse aqui a câmera aqui. Vamos passar, tá? Depois. E agora, ó, é o começo da nossa amizade, vocês acabaram de presenciar. Tá, que agora eu vou querer continuar esse papo, não vai parar por aqui, não. Maravilhoso, queria muito te ouvir mais. Que delícia. Horas, 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 que conteúdo. Obrigado, viu, meu amor, por abrir esse espaço lindo, tá? Pra todo mundo que tá assistindo a gente aqui, demais, amei muito estar aqui, tá? E vocês, gente, que estão assistindo, que chegaram até aqui, muito obrigada. Uuuuuh! Beijo. Uau, beijo, meus amores. E até o próximo episódio, gente. Que feliz. Tchau, tchau. Tchau.